E foi! Estamos no ar cambada! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? É feras, né? Feras! Janeiro é uma delícia, né, bora? Eu amo! Como o janeiro é um mês gotoso, né? É tão gostoso que eu nasci nesse mês. É verdade, Carica, é verdade. Eu sou do Rio de Janeiro. Janeiro, pra mim, é o mês mais irado da história. É? Ele é associado a férias. Logicamente, não. Caso de pessoas que são pobres. Porque o rico viaja sempre, né? O rico pega o jatinho particular. É. E vai pra onde ele bem entender. Ele deve odiar janeiro, porque está tudo cheio. Muito cheio, muito. Muitos resorts com... Ele vai lá pra... Sold out. A Costa Malfitana está muito lotada. Ele não gosta. Apesar que a Costa Malfitana está frio agora, né? Ele não gosta? Mas ele acha que o rico liga pra essas coisas? É. A Costa Malfitana acho que não é a hora boa pra você ir agora. Rico vai pra Ibiza. Também não deve estar bom. Tá bom aonde? Santos? Austrália? É verão? Isso. Rico vai pra Austrália. Claro que vai. Pra onde da Austrália que o rico vai? Vai um monte de lugar. Nova Zelândia, Wellington. Sydney, Melbourne. Pô, Rico não... Aí esse lugar de rico... Não é não? Não. Não? Não. Porra, você tá... Como é que é o nome daquela... Onde todos vão... Já virou até uma coisa meio cafe. Meio cafe, né? Que vai pra aquela... Que vai pra aquelas... É... As cabanas lá. Como é que é o nome daquela merda? Polinésia? Polinésia francesa? Francesa. Aí é lugar de rico. Não, aquele outro lá. Que tem um outro... Vai todo mundo. Ah, Maldivas? Maldivas. Aí é lugar de rico. Aí sim. Então. Maldivas está bombando. Apesar que vai uma turma que eu não sei como consegue ir pra lá, mas vai. É, né? É caro ir pra Maldivas? É caro demais. É caro ser ler pra Maldivas? Fui ver uma vez. Não. Eu fui com 800 mil pra passar uma semana. 800 mil? Uma semana. Uma semana. 800 mil reais? Aí deu. Não, né? Reais. Lá a gente não usa reais. A gente usa dólares. Então deu aí 200 mil dólares. Vai. Não sei fazer contas, mas é que pra mim tanto faz. É, tanto faz. É verdade. Rico... Tá. Rico é assim. Rico não faz conta. Você pode chegar no microfone um pouco mais, mas eu sei que você deve ter. Rico não faz conta. Você pode ter problemas com bactérias, eu não sei. Tenho. É. Pega um lencinho umedecido, vó, com álcool em gel pra ela. E limpa o microfone, por favor. É, tem aí... Eu vou higienizar o microfone. Obrigada, obrigada. Desculpa de eu não ter higienizado pra você. É o mínimo, né? Não, é normal. Desculpa. Desculpa. Bom, mas já vamos implorar. Aproveito em bala. Pra você curtir, compartilhar, seguir. Se inscreva no canal, dê o like. Faça tudo pra nos ajudar, que ficaremos agradecidos. Vai lá. Por favor, ajuda a gente. Porque caso você não faça esse like ou se inscreva no canal, ative o sininho tudo direitinho, bola. Vai no de Henrique Pobre, vai. Tem? Tem aí preparado? De Henrique Pobre. É, se a pessoa der o dislike, o que que vai acontecer? É com você. Lancei o desafio. Bom. Passou o Réveillon já, né? Você fez aquela festa bonita. Na sua casa, em Angra, numa ilha particular, você é muito rico. E sobraram uns fogos de artifício. Isso é bom. Aqueles bonitos, aqueles bitelos com a boca desse tamanho. Aquele que só pra estourar, uns 150 reais cada um. Isso, aí você falou pro teu funcionário, pode pegar pra você, leva. Cara, levou. E depois passou tudo, já ele vai estourar com o filho dele, com a filha, à noite. Ah, vem, vem, papai conseguiu. Olha que legal, vamos soltar uns fogos aqui pra você ficar feliz. Vem, Davidson. Vem, Davidson. Vem, Tapão Elson. Vem. Vem. Vem aqui pra você ver que bonito. Gislaine, vem cá. Gislaine. Que pobre tecidão. Conderiça, vem pra cá, é, tal. Edilene, vem cá. E fica todo mundo em volta do pai, o pai levanta aquele bagulho e pau, e risca. Só que a boca do negócio é desse tamanho. Normalmente você enfinca no chão, mas o jumento resolveu. Tá com um pequeno defeito de fábrica, o morteiro. É mesmo? Ah, ele não se ligou. O que que acontece? Saiu por trás. Ah. Saiu por trás, já deu na boca do Davidson, já voou o dente, estuporou a cara do moleque, ninguém acha mais. Vai ser enterrado o caixão fechado que não dá pra ver o rosto. A filha pegou no braço, arrancou o braço e uma perna. Que isso, boa. Ela ficou só a carcacinha no chão, agonizando até chegar. O Samu morreu, tanto sangue que perdeu. E a besta do pai virou o Nick Laudrey, tão queimado que ele ficou. Tudo fodido porque o fogo saiu por baixo, entendeu? Entendi, deu aquela... Não, deu aquela estuporada na família toda. Lavou, né? Lavou. Daquela lavada que toquei. Lavou, daquela lambida, sabe? Você já vira uma pururuca. Isso, a pele cai, sem mexer a pele cai, sabe? Derrete. É. Golvela. Igual os caras do Rindemburgo. De tanta queimatina que você tomou. Então não dê o dislike, meu amigo. Tá bom. Inscreva-se no canal, ficaremos agradecidos, obrigada. É isso aí. A todos vocês, tá? É isso aí. Boa. E vamos falar também... Ah. Dele? Uma coisa sensacional. Vai, bola. Vamos falar aqui de uma coisa que é muito importante hoje em dia, que é o que está nos trinques, meu amigo. O nosso dia a dia, não é, carioca? É verdade, bola. Pra falar de barbinha feita, pele bonitinha, ninguém melhor que os parceiros, nossos novos parceiros, que é a Bic, né, Val? Ah, meu amigo, os caras estão no Brasil inteiro, se liga. E trazem aqui pra gente o Bic Flex 3 Sensitive Recarregável. Olha aí, ó. Essa lâmina que é show de bola. Aliás, peraí. Show de bola. Essas lâminas, né? Aham. Essas lâminas, que são cinco, que você compra uma embalagem e os caras já mandam logo cinco cartuchos. Que isso, bola. É pra você não ter que ficar indo no mercado, perder tempo, não ter encheção de saco, meu amigo. E tem mais, Boletar. Vale, Caioca. Preste atenção, é clinicamente comprovado para peles sensíveis. Usou, a pele fica suave e tranquilinha. Na paz. Bic Flex 3 Recarregável Sensitive tem menos irritação. Boa lá. Então, não tem conversa, né, rapaziada? Vocês se ligaram já, né? Recarregável e com barbear suave com menos irritação é Bic Flex 3 Recarregável Sensitive. Acesse o QR Code ou o link da descrição que você vai conhecer todos os detalhes dele e também da linha completa de Bic Flex 3. Fechado? É isso aí, rapaziada. Faz o seguinte. Ajuda a gente. Conheça lá. Vai lá. QR Code na tela. Link na descrição. Não te custa nada, né? Vai lá. Dá essa moral pra gente, né, Bola? Esse aparelho é show. Bic Flex 3. É show demais. Vamos lá dar uma olhada. Entra no QR Code. Link na descrição. Não te custa. Você não vai acreditar. É demais. Você ajuda a gente, né, Boletar? Velha de pêssego, meu amigo. Coisa mais linda. Você não vai acreditar. É bom demais. E se a pessoa não for lá no QR Code... Ah, se não for no QR Code e não usar Bic Flex 3, vai cair a cara no chão. É verdade. Vai usar outra lâmina, vai arrancar a pele. É só essa aqui, ó. Bic Flex 3. Sensitive. Fechou? É de boa demais, cara. Aí, Bola, hoje eu tô muito feliz de receber essas duas figuras... Icônicas. Imponentes. Ricas. Você pode falar ricos. Ricos, ricos. 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 Rica. Milionários. Ai, ó, foi melhor. Milionários. Tudo bom? Sela e o Rico Esnob aqui hoje. Que honra, hein? Que honra. O pobre sempre aplaudindo a gente, né? É, sempre. Pobre, às vezes, nem sempre tá aplaudindo. É verdade. Tá matando o mosquito. Mas ele aplaude. Isso também. Pedrinho longo. Ele não sabe, mas ele aplaude. Trabalha, trabalha. Você é igual de Ilha Bela? Mais ou menos. Acho que é muito caidinho. Já foi melhor. Já foi melhor. É. Mal frequentado. É, mal frequentado. Gustavo Lima anda lá. Putz. Já viram. Gustavo Lima. Mas você viu que ele comprou um SUV da Rolls Royce, né? Ele tá podendo. Mas eu não tô mais falando com ele, não. Não tá? Mas por quê, irmão? Eu prestei o jatinho e não me devolve? Que absurdo. Engraçado pra vocês, né? Aí não dá. Você tem razão. Aí não dá. Vamos devolver o jatinho, né, Gustavão? Pô. É. A cela, eu tive a oportunidade de conhecer na internet. Aham. Né, Boletar? Sim. E ela é muito polêmica, porque... Ela tem dinheiro, né? Não, e sim, mas o que eu acho bacana é a pessoa que não tem medo de se posicionar. Perfeito. Não tem medo. Medo zero. Porque tem muita gente que tem grana. Desculpa. Que maravilhoso. Não, pode... Cristal. Cristal. Claro. Louis Roderet. A garrafa maravilhosa. R$3.500 a garrafa, né? Olha aí, ó. Caraca. Maravilhoso. Uma champanhe safrada, né? 60% Pinot Noir, 40% Chardonnay, né? Com certeza eles não sabem dessa informação. Claro que não. Eu não sabia mesmo. Esse blend maravilhoso. Eu amo safrado. É. Reserva. Claro. Fica lá, guardado anos. Eu amo. Amo champanhe. Mas o que eu fico feliz por vocês, tanto o Rico Snob quanto a Marcela, principalmente, que a Marcela, ela não... Sabe por que Rico, às vezes, quer dar de migué? Quer meter aquela roupa simples, quer... Ah, fingir, fingir. É hype. Dar o Arx Zuckerberg, né? Iiii. 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 Tem um setinha preta. A Marcela, não. Ela é autêntica. Tanta a Sela quanto... Eles são autênticos, bola. Eles são o que eles são em cabelo. E não tem medo de se posicionar, né, Sela? Não, eu acho absurdo, né? Acharem que eu polemizo, sendo que eu só falo opiniões que todo mundo tem. Sim. Só não tem coragem de falar. Todo mundo... Sabe, não gosto de pobre. Por exemplo, você nasci de onde, Sela? Eu nasci na Alemanha, só pra nascer fora mesmo. Mas voltei pro Brasil já com dois meses. Você foi pra Alemanha só pra nascer lá e voltou. Só pra nascer. Entendi. Qual cidade que você nasceu lá? Nem sei. É que eu não quero ficar falando sobre isso. Ah, tá. Perigoso. Hoje a internet tá cheia de doido aí. Vai que descobre, vai lá na cidade. Stuttgart. Me falaram que você é de Stuttgart. Isso. Sabe o de Stuttgart, Bola? Cidade da Porsche. Não vou falar. Exatamente. Ela não vai falar, não quer falar de onde ela é. Será que ela é da família Porsche, Bola? Não sei, ué. Vai que é. Vai que seja lá. Tinha que ter o Porsche no nome, né? Nem falei dos meus sobrenomes todos, né? Eu não comento. Não pode. Muito grande, né? Muito. É, tipo... Família Imperial. É tipo, isso. Por que que tinha 30 nomes, né? O Pedro, tinha Pedro de Alcântara Ribeiro. Machado, Aguiar, Tadeu, Correia, Souza, Chiesa, Berlitz. Não era uma árvore genealógica. Era uma floresta genealógica, né? O rico tem o nome grande, né? Tem. E você sabe a diferença do nome de rico e do nome de pobre? É fácil identificar. O nome de rico é o nome que é simples, mas o sobrenome é difícil. É o João Schwarzkopf. É tipo Schwarzenegger. Você não sabe? Agora, o pobre é o contrário. O nome é difícil, mas o sobrenome é fácil. É fácil. É o Jobs Cleveson. Aí, é o Silva. É o Pereira, é o Ramos, é o Barros. Não é? Nossa. Não é fácil, não. Esses dias eu conheci um Silva. Que dó. Você conheceu? Já são. Silva, nossa. Quando eu vejo o sobrenome Silva, dá até uma dó. Nossa, dá mesmo. Porque eu sei que a pessoa ganha ali uns 15 mil por mês, uma coisa assim. 15 mil? Nossa. No máximo. Faz o que? Vai no mercado. Coitadinho, né? Não faz nada. Aquele mercado de uma semana, né? Com 15 mil por... É bem difícil. Ô, Sela, você tem filhos? Ainda não, né? Você é muito jovem. É muito novinha. Por favor, né? Eu não sei, ué. Por favor, eu tenho 22 anos, né? Ué, tem gente que tem... Rico não tem filho... Não tem, mas... É porque os candidatos não estão bons, é. Não tem bom pêndo. Já namorei 13 vezes e até agora... É. Aquele número cabalístico, né? É, é um número. É, talvez num, sei lá, 15, eu acho. Porque tá difícil. Não tô encontrando milionários. Mas você que é um brasileiro, ou você tá procurando gringos? Você vai pra Mônaco, você vai pra... Prefiro gringos, né? Prefiro gringos, né? Que ganham em outras moedas. Russo milionário. Russo não. Russo eu não curto. Eu acho muito agressivo, né? Tá. Muito frio, muito frio. É. E tá pobre hoje. Só os multimilionários. São domos do petróleo. Então, pô, isso aí tão... Mas não tão podendo trazer dinheiro pra cá, né? Mas nem querem, né, meu? Não, mas não podem. Mas não querem também. Bom, se você tivesse filhos... Eu vou sugerir alguns nomes aqui. Pode falar. Se você colocaria no seu filho ou não. O que você acha, Rico Snob? Meu ouvido tá quase sangrando. Tô com medo aqui, vai. Caraca, o ouvido tá sangrando. Se você tem uma menina chamada Joselene, você teria? Bonito. Joselene. Cara, isso soa... Pobre... Né? Isso soa... É isso. Classe desafortunada. Não. Olha, eu posso dar alguns dados aqui. Porque Rico tem muito essa coisa de dados, né? De trazer estatísticas. Se você tem Y no nome, você tem 85% de chance de ser pobre. Cuidado, hein? Esse é o nome... É um nome até que cumprido. Eu lê esse aqui pra ela. O nome inteiro? É. Não, mas não sei se pode ser o nome verdadeiro. Ah, entendi. Então só o nome. É. Kathleen. Olha que nome lindo. Nome de princesa. Meio gringo. Meio gringo. Meio gringo, mas é coisa de quem tá querendo parecer, Rico. Sabe? É uma coisa mais clássica, Rico. Tem um que eu acho lindo também. Stephanie. Stephanie de Mônaco. O que que é? Mas é aquele Stephanie com dois N's, três S's, quatro Y's. Isso. Isso. Esse aí, olha. O detalhe é esse. Olha, esse é lindo. Você tá ligado. Imagina você ter um menino chamado Valdecir. Nossa senhora. Dá, né? Fica meio difícil. Não é filho, já nasce e vou, né? Com esse nome, já nasce e vou. Mas eu gosto dos nomes brasileiros, né? Ivonete. Olha. Chique. Ivonete. Chique. Quer trazer a Ivonete? Meus pés. Adamastor. Adamastor. Adamastor é bonita. Adamastor. Vocês são herdeiros? Vocês são herdeiros? Sim, né? Com certeza. Nasceu já e não precisa de mais nada. Trabalhar nunca mais. Não. Trabalhar. A família mexia com o quê? O meu pai era muito rico, né? A gente não vai revelar o que ele fazia aqui. Mas posso falar um pouco do meu começo. Foi triste. Embora vocês me olhem hoje rico. Olha, champanhe caríssimo. Todo lindo. Rico, barra de ouro. Inclusive, deixar esse presente aqui pra vocês. Obrigado. Pra brilhantar um pouco o estúdio aqui. Caraca, isso é isso. É um quilo de ouro, tá? Mais ou menos. Ah, um quilo de ouro. Olha o peso. 65 mil dólares o quilo de ouro hoje, né? Tá isso tudo? Caramba, viu? 300 mil reais, 310 mil reais. Caramba. Esse não vai vender, né, gente? Não, que isso. Põe aí. Eu tenho certeza que se a gente voltar aqui, não vai mais estar. E você faria um colar disso, imagina. Quantos anéis, quantos colares? Uma pulseirinha, né? É, uma pulseira, alguma coisa assim. Uma pulseirinha, colar. Colar, coisa boba. Colar é coisa de funkeiro, né? Não queria dizer nada. Que tá querendo, que venceu na vida agora e quer mostrar trabalho, quer mostrar coisas. Por que que eles fazem isso, Cela? Ai, é pobre em ascensão, né? É difícil. Emergente é triste, né? Triste, triste demais. Não consigo. Olha o nome, gente. Emergente, é. Não dá, gente. Tentam ser gente, eles tentam ser gente. Mas quando é que você entendeu que você era rica? Nunca tive dúvidas disso, sabe? Eu nunca pensei, ai, sou pobre. Porque eu achava que... Eu acho que pobre tem essa escolha, sabe? Eu sempre tive a escolha de ser rica. Eu sempre fui... Nunca te faltou nada? Nunca. Eu sempre optei por ser rica. Eu acho que as pessoas... Ai, eu vou optar por ser pobre. Não. Por que que eu optaria, sabe? Então foi sempre uma coisa... Podemos ser, né? De brincadeira. Não, nem de brincadeira. Não, brincando. Não, nem de brincadeira. Eu tenho uma coisa com isso. A versão, né? A versão total. Você quer ir fazer umas compras no mercado comigo? Pegar um carrinho? Esses dias eu fui, fiz e fui julgada. A gente queria economizar. E aí eu gastei R$14.800. Pra uma janta que a gente ia fazer de frutos do mar. E fui super julgada. O pessoal, ai, nossa. Porque isso não é uma cesta básica. Porque... É. Acorda, né? Acorda. 14 pau. Pra fazer um janta. Comprar um negocinho. 14 pau e R$800 a conta. Mas você comprou o que? Camarão? Ah, eu comprei centóia. Eu comprei... Aspargos. Eu comprei de tudo, assim, sabe? Mas de validade, né? De validade. E só por encender a jantar pra quantas pessoas? Pra quatro pessoas, né? Pra mim, pro meu pai, pra minha mãe, pro meu irmão. 14 pau e R$800 você gastou no mercado? Mas não parcelou, não, né? Bah. Por favor, né? No máximo a gente passa no crédito só pra conseguir um... Não. Entendi. Já andou de ônibus, Rico? Como assim ônibus? Ah, o da NASA que vai lá pro... Já, já. Não, ônibus espacial. Não, ônibus espacial não. Ônibus coletivo. Busão. Deus me livre. Eu sei que eu soube que tem no aeroporto, né? Que às vezes você... Vai pro avião, exatamente. Não, mas eu tenho o meu próprio jato. Eu já tinha. Que tá com o Gustavo Lima. Um, dois, né? Um, dois, né? Mas ônibus, ônibus, não. Mas qual avião que você tem? Ah, é uma linha da Alphagets, né? São vários. E aí, assim... O mais simples, você sabe qual que é, né? King. O King. Poucas pessoas... King é pra levar o cachorro. Não, é só pra mim e pro Jarbas. Seio Jarbas, tá. Só. Quando eu vou mais curtinho. Também uso. Pouca coisa. Entendi, você tem um Kingzinho. Então, comercial, primeira classe, executiva, acho que não atende mais a gente, né? Não atende. Caraca, é difícil. Não atende. Mas esses dias eu tive que... Tá legal. Você foi? Fui. Foi pra onde? Pra Dubai. De Emirates. Foi de Emirates. First Class. É. Nós falamos que a fãs da Emirates é topzera. É, 160 mil. E assim, é um serviço que... Não adianta nada. Não adianta nada. Não adianta nada. Não ter dois andares, você conseguir tomar banho. Por quê? Inclusive, eu fui na maior aeronave do mundo comercial, o A380. É, verdade. É sensacional. Mas é aquela coisa, né? O povo ficava me reconhecendo, pedindo pra tirar foto. Tá assim? Tá assim. Caramba. Tá assim, é porque meu rosto é bonito, né? Ah, chama atenção. Olho claro. É, meus olhos azuis. Estão até ardendo um pouco, porque tá bastante, né? Pros olhos azuis ficam muito ruim. Incomodando. É, mas... E aí você entrou no avião, a turma começou a te encher o saco. Começou a me tietar. Caramba. Inclusive, o piloto, que deve ganhar uns 50 mil, 60 no máximo, tava dando em cima de mim. Nossa. Mas você não gosta disso, porque você aparece, você vem em podcast, você tem um... Querendo ou não, acabou ficando famosa. Sim, muito famosa. Mas você não curte que as pessoas cheguem e peçam uma foto, um... Enfim, você não gosta de ser incomodada? Não, não gosto, sinceramente. Eu acho que é uma coisa chata, né? É, até eu posso falar, sabe? Porque eu tô sempre com o champanhe na mão, vou ter que cumprimentar o pobre. Eu não sei onde ele tava com a mão. E aí eu fico com ele. Nossa, eu vou usar essa tática. Eu sempre dou pro meu serviço sal. Não, não, na hora. É uma tática boa. Vai falar comigo, já veio me cumprimentar, eu já tiro aqui na hora. Toma lá, vai ser feliz, deixa aqui pra vocês. É ótimo. Eu tô andando com dois celulares também. Você gosta de ir pros Estados Unidos, não gosta? Não, é seu. Obrigado. Nada. Eu tô andando com dois celulares também, porque às vezes eu vejo um com iPhone de botão. Ai, daí não dá. Não. Aí não dá, gente. Se não tiver tomado um antialérgico... Aí eu já pego e dou, entendeu? Porque isso é... Isso é o auge. A gente já tá em 2020. iPhone de botão é foda. A gente já tá em 2023. Pô, 2024, né? Ai, não se atualiza porque não quer. Tanto iPhone aí... Você acaba ficando atrapalhado. O de botão não rola, né, amor? Não rola. Não tenho... Nem foto você tira com quem tem iPhone. Não, claro que não. Eu não tiro, já não tiro foto. Já não tiro foto. Você não tira. Porque, gente, eu já apareço na internet, né? Já tenho a visibilidade. Quem quiser ver... Quem quiser tira print, sei lá. Pelo amor de Deus. Ruim é quando vem outra marca. Se tivesse uma jaula, de repente... Ah, ruim é isso. Trava. O celular trava. Pessoal, não tem, às vezes, o iPhone 15, 18... Nossa Senhora. Vai tirar a cor do celular, o iPhone trava. O outro trava. Eu tentei. Eu tentei esses tempos. Não, não. Tentei o quê? Tirar foto com o Paulo. Mas aí eu acho que é bacana ter uma jaulinha. Porque eles não têm o comportamento. Não é fácil. Mas, gente, não tem que ter... Não, por nada. Mas uma coisa é séria. Não tem que ter vergonha de ser pobre. Tem que ter ódio mesmo, viu? Olha, não é fácil. Eu sei que não é fácil pra vocês. Não é fácil. É? Eu teria vergonha também. Pra gente... Pra quem gasta 14 pau no mercado pra um jantar... Mas se bobear, foi o dia que ela menos gastou. Foi, foi mesmo. Ah, eu imagino. Imagino. É porque a gente tava economizando também. Eu quis mostrar esse lado meu de economizar que eu sei também. Que eu sei me esforçar. Se precisar, você sabe economizar. Se precisar, eu sei. Entendi. Mas foi só 14. Sem me virar com pouco. Entendi. Porque o rico está naquela fase do minimalismo, né? Tem muito isso. Sim, sim. Você já viu essa onda? Sim. Hoje não tá querendo ostentar. Não é minimalista. Pouca roupa, poucas coisas. Até a decoração da casa, né? É minimalista. Não é aquele sofá retrato de quatro lugares. Aquele hack, né? Que ele fez em dez vezes gigante. Não, é minimalista. Minimalista. A luz amarela. É. Coisinha mais de boa. De rico. Entendi. A gente mudou os móveis lá em casa. A gente tava dois meses com a mesma mobília. Tudo isso. Tudo isso. Fica aquela energia parada, né? Não flui. A gente sempre comenta disso. Não flui. Eu troco a cada 12 anos. Desculpa. Cara, mas tu lembra? Isso é piada, né, gente? Vocês estão brincando, né? Não pode ser verdade. Eu troco. É stand-up. Ai, obrigado. Eu obrigado. Que é o iPhone também. Guardem, guardem. Não, o iPhone eu tenho. O iPhone eu tenho. Obrigado. Pelo menos isso. Eu tenho o iPad. Ai, que bom. É o de última geração? É o Pro? É o Pro. É o Pro. O que que é isso? Esses nomes ali. É um trackpad. Amei, amei. Tá vendo? Um trackpad. Então você tava dois meses comendo o sofá e deu a energia ruim. Aquela energia ruim. Parada, sabe? De uma das minhas casas. As outras a gente troca com mais recorrência, é claro. Mas essa ficou dois meses com a mesma energia. Aí chega lá, é uma coisa, sabe? Não dá, não dá certo. Aí trocou tudo. Tudo, tudo, né? Em dois meses. Em dois meses. Entendi. A gente passa pra frente, né? Ah, passam pra frente. Seu cabelo é interlace? Puta. Me respeita, né? Me respeita. Olha aqui, ó. Não tem tic tac aí? Não, não tem tic tac nenhum. É seu cabelo mesmo? Até porque não teria esse tom, né? É natural, esse tom natural, né? É natural, é. Natural de rica. Natural de milionária. Pode ver que não tem um pobre. É, pode ver que não tem. Tenta me achar uma pobre que tem um cabelo bonito assim. Nunca vi. Não tem. Nunca vi. Não tem. Pior é que eu viajei. Você imagina. Eu tenho até poemas aqui de sobre viagens que eu gosto de escrever. Posso recitar um poema aqui? Lógico, é. Sobre viagens, eu adoro escrever. Eu não. Tem um poema aqui sobre viagens. Você quer ver, ó. O Jarbas escreve, né? Eu vou ditando pra ele. Ah, entendi. Faz sentido. De viagens. O rico se diverte. O pobre só converte. O rico chega no aeroporto e escolhe o lugar. O pobre planeja um ano antes pro dinheiro não acabar. O rico viaja e não posta foto nem da ida. O pobre posta tudo, inclusive prato de comida. Ah, é verdade. O rico viaja na primeira classe. O pobre passa vergonha porque excedeu o limite de bagagem. O rico vai no free shop e compra tudo que quer. O pobre chega pra vendedora e fala, tá caro isso, mulher. Rico toma café no aeroporto. O pobre pensa em tomar, mas diz nem morto. O rico viaja apenas com mala de mão. O pobre viaja com tanta mala que fica pesado o avião, né? O rico chega no aeroporto com... O rico chega com o seu carro e deixa no aeroporto. O pobre vai de ônibus e já chega passando sufoco. Pros parentes, o rico dá dinheiro. Te dei, né? O pobre compra um chaveiro. O rico vai pros Estados Unidos e conhece de cabo a rabo. O pobre nunca foi porque tenho visto o negado. Ai, pesado, hein? Bonito. Bela poesia. Falou muito e falou bonito. Falou, falou. Poeta, não? E rico. Muito bom, cara. Deixa eu te fazer uma pergunta, Sela. Cheio de perguntas, né? Eu achei que... É curiosidade. Desculpa, eu não queria te incomodar. Nem sempre a gente tá em contato com pessoas ricas, né? É, se aproveita mesmo. Essa magnitude, recebê-los aqui. Porque rico geralmente nem podcast vai, né? Não vai. Mas obrigado pela oportunidade do tempo de vocês estarem aqui. Ainda baixamos muito cachê, né? Nossa Senhora, viu? Mas pergunta aí, pergunta aí. Você repete roupa? Olha, eu também não tô sendo tão... Eu sou pró-planeta também, né? Não dá pra ficar... Que legal, que bom isso. Pelo menos isso eu tenho um pouco de consciência. Então, eu repito roupa a cada três anos. Então, eu deixo em uma das minhas casas. Tem só as minhas roupas que eu já usei. Por exemplo, essa aqui. Vai lá pra aquela casa. Daqui a três anos... Ah, vai pra outra casa. Tipo um depósito. Tipo um depósito. Se servir, eu uso ainda. Não é casa, né? Entendeu? Se servir, eu uso ainda. Entendi. Pô, ela é tipo a Globo. É. Um acervo. Tem um acervo, é isso. Um acervo. Tem um carrinho de golfe, traz a sua roupa do dia. Mas isso é só teu louco. Geralmente, jarbas. Você faz com bolsa, sapato. Porque bolsa é um negócio caro hoje em dia, né? Com pobre, né? É. Isso que eu não queria ficar citando essa palavra, que eu não gosto. É, mas é... Até a energia fica negativa. É, mas bolsa, às vezes, eu repito. Às vezes, repete. Às vezes, repito. Com mais frequência do que roupa. Aham. Hermes. Não sei se eu queria falar as marcas. Não, não tem problema. Pra dar tanta publicidade, uma pessoa assim, do meu nível, ficar falando, né? Não pode. Não vale a pena. Você não quer parceria? Você compra, né, amor? Ah, por favor, né? Arroba, tá louco, né? Ah, que isso. Mas rico faz parceria. O pobre faz empréstimo, né? É isso. É. É isso. Eu não faço nem parceria. Quantas bolsas você tem? Ai, eu não tenho muitas, porque como eu comecei a comprar depois dos meus dez anos, né? Porque eu tinha uma mesada muito baixa, eu não podia comprar. Você tinha uma mesada baixa? É, até os meus doze anos eu tive uma mesada muito restrita. Quanto que era só pra gente ter uma noção? Você se lembra? Vinte e um mil. Nossa, que sufoco. Então, até os meus doze anos eu fiquei nesse perrengue. É, tipo assim, eu tinha que ficar dois meses sem comprar nada pra conseguir comprar uma bolsa. Quase classe média, é isso? É, muito ruim. E aí, depois dos doze, que foi melhor não. Mas você chegou a reclamar com teus pais, que era muito baixa? Com certeza, com certeza. E eles não davam mais? Não. Foi muito difícil. É uma época que me fortaleceu como pessoa, porque eu consegui me pôr no lugar de vocês. Fico até emocionada. Fico emocionada, porque foi uma fase difícil e acho que eu tô aqui pra mostrar que eu superi. Superou, é. Isso é muito legal, cara. É só ganhar vinte e um mil, né? Não, porque é horrível essa sensação. Claro, é muito bom saber que eu venci, sabe? A gente não vai te oferecer um lenço, porque nós não temos um lenço de marca boa. Não, mas eu te entendo, porque não importa o valor, o que importa é esse sentimento de juntar. É péssimo isso. É muito péssimo. E eu acho que por isso que eu tenho, não tenho empatia com o povo. Brincadeira, eu tenho empatia por conta disso, né? Por conta desse perrengue que eu passei. A gente só ganha vinte e um mil por mês. E isso foi de que idade até que idade? Do zero aos doze anos. Vinte e um. Vinte e um. Bem restrito. Aí depois aumentou um pouquinho. Passeios no shopping, era... Tá, só de vez em quando. Você passeia muito no Iguatemi, assim, e tal? Passeio, mas é aquela coisa, né? Tem que ficar andando com várias seguranças, fica um pouco chato. Porque o pessoal público, né? Me reconhece, me assediada. Ainda mais agora ela é famosa, velho. É, famosa, não é fácil. Não, eu tô falando assim. Reconhecida. Cartão, é complicado. Você olha e você quer e dane-se. É, aí eu não ligo mais. Você compra e vai embora. É, nunca fico me prendendo. Eu tenho a minha mesada, mas claro que gastos excedidos, meu pai supri, né? Ele não vai deixar na mão. Ah, entendi. Tem um... Passou da mesada, o pai vai lá e pau. Nossa, ainda mais agora que é Natal. Vixe! Nossa. O Natal, como é que passou? Por um passo no Natal? Sim, vinte e cinco. Entendeu? Passou. Ah, sim. A gente viaja, esse fuso horário, a gente fica muito confuso. Ah, é um jet lag. Não imagina. Gente, sim, é porque eu passei fora o ano novo. Então, confunde. Tailândia foi dois dias antes. Eu lembro. Eu vi as fases. É, é verdade. É isso. Você acabou de chegar de viagem, vocês estão um pouco... Sim, aí eu comemorei o Natal de novo aqui pra ganhar mais presentes. Qual sapato? Você gosta de sapatos, Henrique? Os Jarbas que escolhe. Eu tenho quase uma coleção, né? São mil e quinhentos pares. Puta que pariu. Eu lembro. Mil e quinhentos pares. Pra dois pés é algum bom. Pra dois pés. Vocês precisam. E o Jarbas que escolhe? O Jarbas escolhe o look aqui do dia, esse terno uva hoje, da VIP, né? Alfaiataria. Tem o meu alfaiate? Qual é o meu? O Rico tem VIP alfaiataria. Esqueci de trazer o presente pra vocês. Ah. Poxa vida, ai que... Eu adoro, eu particularmente, eu gosto muito de alfaiataria. A gente tem, o Rico tem. E por que que não tá usando hoje? Hoje tá usando uma coisa mais... Ah, porque aqui é uma coisa mais descontraída. Que é mais de boa, é. Eu não fui criado, me vestir assim é coisa de pobre. É só pra quando tem eventos importantes, casamentos, festas mais, aí eu uso uma roupa de alfaiataria. Pois, importante. A gente não é importante, então. Não, não é isso. Tem atenção, lógico que são. Tô falando um casamento, eu não tô no seu casamento. Lógico que são. Gente, mas vocês estão no dia que eu tô participando de um podcast. Isso é raro. Eu não tenho nem roupa pra te recepcionar. É. Não, não tem mesmo. Não tem. Você me desculpa, mas eu não tenho. Mas é bom que ele não tá amassado, pelo menos. Não. É porque é insider, né? Insider amassa. Ah. Ele desamassa no corpo. É, o que que eu ia falar da... Dos sapatos. Eu, por exemplo, adoro ferragamo. Amo. Salvatore. Salvatore. Salvatore, né? É, mas outro dia eu vi uma matéria. Mas só tem um também. Tem uma... Não. Tem uma sapataria. Quanto você calça? 42. Vou te presentear. Tem uma sapataria em Londres, que tem a chancela do rei, da rainha e tal. Sei. Mas ele faz o sapato pra você. Na hora? Não. Demora acho que quatro meses. Demora muito. Você entra na loja e tem o molde do Frank Sinatra, tem o molde dos... Porra, dos caras. 4.800 libras num sapato. Promoção? Puta. É. 4.800 libras dá quanto? Faz vez seis. É o pobre que converte. É o pobre. É o pobre. É o pobre que converte. 25 mil é um sapato. É o pobre que converte. É. Muito e conta, né? Vem a coisa de pobre, né? Converter. Não, não dá. Não dá, não. Não dá. Mas eu gosto muito. E eu comprei o do Papa. O do Ferragamo. Do Papa? É, tipo, o modelo. O estilo, né? É a cor. Puta, é sapato de senhor. Não, é bonito, Ferragamo, vermelho. Do Papa? É, tipo, do Papa. Não, mas o Papa não tem só aquele sapato tradicional. Ele tem um... Não, o Papa não usa um... Mas ninguém olha pro sapato do Papa. Ninguém olha pro sapato. Tá escondido. A pata tá escondido. É, tá sempre por cima. Foi enganado. Eu tava mentindo. É verdade, é verdade. O sapato do Papa. Quem falou que você ia do Papa? Não, o modelo. O pobre sempre enganado, viu? É. Mas o modelo... Sempre sai um malandro. Por isso que cai no golpe direto. Não, é vermelho. Eu tenho um sapato... Eu sinto que ele é um otário. É verdade. Vermelho? Eu tenho um sapato vermelho, Ferragamo. É um sapato vermelho que tem a manha, né? É lindo, Bola. Tem que ter personalidade. Tem, tem, tem. Também acho. Uma pinta de verde pra jogar no mato pra ninguém achar esse sapato. Você não gosta de sapato. Gente, ó, já vê que é costume de... Olha, quer chamar tanta atenção no sapato vermelho. Não, não, não. Ai, por favor, gente. Nem o bolso usar vermelho o sapato. Fala que é a minha mão, né? É, por favor. Ai, cara, ó, sempre uma... Você estudou aonde? Eu estudei em muitas escolas, porque a gente não para muito, né? E também tive teachers na minha casa. Ah, você tinha aula particular. Tive, muitas. Exclusiva pra você. É, pra gente, pra eu aprender francês. Às vezes eu dou uma... Ah, não, gente. Olha lá. Às vezes eu dou uma confundida. Olha que modernidade, dá uma ligada. Olha que moderno, hein? Olha que meninão. Que é o tônico. Tão moderno. Eu tenho um ferragama desse aí. Novo de novo, hein? Coisa de gente nova. Século XVII. Compre a bata dele também. Tá pronto pro boliche com esse sapato. Tá ótimo. Compre a bata dele. É bonito o meu sapato. É lindo. Século XVII. Bota ferragama o vermelho aí, ó. Eu gosto de comprar a bata dele e usar o sapato. Ah, eu adoro o meu sapato. Eu guardo ele com... Ele fica dentro de uma caixa com pano, tudo bonitinho. É o único, né? Todo um cuidado... É. É verdade, Bola. E ele tem que divulgar pra pessoas saberem que ele tem uma coisa de qualidade. Eu tenho um sapato vermelho, porra. É, eu tenho. É um ferragama bonito, ó. É assim, ó. É chique, porra. É chique. Vocês estão sendo pagos pra falar de ferragama? Não, eu não. É que eu particularmente gosto. É bonito, vai. Eu acho bonito o ferragama. Não, é bonito. Eu tenho alguns, mas são de outras coisas. É bolos normais, né? É bonito, Bola? Não, vermelho não. Século XVII, eu acho que... Olha que lindo. Que era bacana. É, não, mas apesar de que eu gosto de coisas extravagantes que chamam a atenção... Eu tenho um amarrom. Eu gosto de coisas que chamam a atenção. Isso. Ó, ó, ó. Ó, ó. Que isso? Que isso? Que chique. Baralho de ouro. Baralho de ouro? Baralho de ouro. Não pega, caraca. Não pega que você vai enfermujar. Pode pegar, querido. De Dubai. Você vai enfermujar o negócio. 18? 18 quilates e nenhum que morde. Pode abrir e ver. É tudo de ouro mesmo. Caraca, velho. Caraca, baralho de ouro. Pobre nunca sabe abrir, ó lá. Eu nunca sei. Não abre pra mim. Não vou sei. Agora a vergonha é sua. Ixi, Maria. É, foi de Dubai? Não vai, não vai. Na última viagem. Ai, eu adoro. Não vai detonar o negócio. Tive que sair correndo de Dubai. Presente, presente pra vocês. Sabe onde tem muito ouro? Onde? No Líbano. No Líbano tem. Mas é ouro baralho. Tô brincando. Olha a bola, o baralho. Ai, que coisa linda. Caraca, bonito. Pra vocês, tá? Vocês jogarem. Ah, obrigado. Mano, me vai jogar truco, né? O que você joga esse baralho? Qualquer coisa, menos truco. Menos truco, tá. Tem um bacará. Entendeu? Entendi. Que bonito, hein? Puta que pariu. Bonito, né, bola? Primeira vez que eu pego o negócio desse na mão, velho. De Dubai ainda. Eu amo lá, só que eu tive que sair correndo. Hoje em dia é teu lugar preferido pra viajar ou não? Dubai. Não tanto. Eu gosto mais de Abu Dhabi ali, que é o Emirado mais cedo. Mas aconteceu uma coisa super chata na última vez que eu estive. O que aconteceu? O que vocês já podem imaginar. Em Abu Dhabi? É. Um sheik, tentou se aproximar de mim, pra dar o golpe na minha família, né? É mesmo? Pra conseguir dinheiro com a minha família. Não entendi. Então, eu tive que sair. Eu tive que sair, porque aquele golpe... Eu sou um parica. Não, faz o negócio. É perigoso, é perigoso. Me arrolar. Eles são trilhadalhos, mas nem tudo. E tentou te dar o golpe. Tentou me dar o golpe. Caraca, Tchela aí é brincadeira. Também beleza, fama, né? Acho que atrai muito eles. Juntou tudo. E pior que até lá, eu fui bem conhecida. Bem reconhecida. É mesmo? Minha Abu Dhabi. Minha Abu Dhabi, menina. Jura mesmo? Juro mesmo. Que coisa. Mas foi o que você já tinha ou foi de Etihad? Não, eu fui de A380 mesmo. Que foi aquele perrengue. A volta, eu fui de G6. Porque aí... É... Gulfstream. Ah, o Gulfstream. É, que você também não deve conhecer. Nunca deve ter frequentado. Não, eu nunca frequentei, mas eu sei o que é. Qual é de novo, né? Mas sabe, pelo menos sabe. Qualquer coisa bota foto, que às vezes... É um Gulfstream. Coloca aí o interior. É o mais top, né? É o global, né? O Global Express. E aí a gente tinha um conhecido do meu pai. Lá, a gente foi com Gulfstream emprestado. Não tá... Às vezes tá difícil a situação, né? Mas... Enfim, foi corrido mesmo. Mas quando tá difícil, pega emprestado e tal. É igual o Gustavo, né? Alô, Gustavo Lima. Vamos devolver o jato. Vamos devolver. Gustavo, por favor, né, velho? Pô, o interior do Gulfstream é um negócio... Pega essa, né? Nossa. Pô, quanto custa um negócio desse? Simples, simples. Ah, acho que uns 5 milhões de dólares. Acho que mais, hein? Depende. Usado, né? Eu não... Não compra nada usado. Sou muito de valor, né? Ela nem sabe. Olha lá, olha lá. Não faz coisa. Olha lá, olha o interior. Esse é bem básico mesmo. Esse é o mais básiquinho. Eu tenho um... Muito simples. A gente tem um com as coisas da Hermes, assim, todo decorado. Toda vida. Rosinha. Ouro. Temático, assim, sabe? Aquele laranja Hermes, aquele bonito. Ou do... Bonito do Elon Musk. Você viu o do Elon Musk? Não, eu não vi como é por dentro. Puta que pariu. Ele veio aqui pro Brasil. Deve ser yellow. É. Bonito, né? Bonito. Aham. É bonito aqui. Maior que a casa de muita gente, viu? Vocês estão falando de avião, essas coisas... Além de avião, vocês gostam mais do quê? Iate? O que vocês têm mais? Por incrível que pareça, eu gosto muito de ficar em casa, né? Porque tem tudo em casa hoje em dia, né? Não precisa sair. Mas eu não entendo o pobre. Por que ele gosta tanto da sexta-feira, sendo que a maioria trabalha no sábado, né? É isso que eu não entendo. Por que ele espera chegar tanto a sexta-feira? Aquela ansiedade. Eu não entendo. A maioria trabalha no sábado. Você entende? Claro que eu não entendo. Ah, bom. Susto. Eu fico muito chocada, porque eu vejo muita gente priorizando o trabalho, sabe? Eu nunca priorizei o trabalho. Eu acho que é uma bobeira. Eu sempre priorizei as férias. É a férias de tempo. Porque eu acho que a vida é uma só, sabe? Aí tu fica... Ai, trabalha, trabalha, trabalha. Trabalha, eu apoio o meu pai, né? Acho que a única pessoa na família que tem que trabalhar é o meu pai. Isso. Pra conseguir dar nosso sustento. Pra gente gastar e tudo mais. Mas todo mundo é um pouco chato. Desgasta. Desgasta. Não entendi. Não é não. E aí, como é que vocês estão vendo a economia do Brasil hoje? O pobre ou o rico? O rico tá ótimo. Sempre ótimo. Sempre, né? Ué. O pobre eu não consigo falar por eles, né? É, não sabe, né? Não tem como. Só não entendo. Só não entendo. Você sabe por que o pobre gosta tanto das redes sociais? Por quê? Pra viajante. Facebook, YouTube, TikTok. Porque é o único lugar que dá pra ele curtir sem gastar nada. Entendeu? É o único lugar. É verdade. É verdade. Realmente, o pobre ele... É o único lugar que dá pra curtir sem gastar nada. É verdade. E você posta muito... E olha que internet, né? O que que foi? E olha que esse eles têm internet. É, não. Isso é verdade. Vocês têm rede social? Claro. Com certeza. Ricardo Gaeta, underline. E o meu é arroba-cela, que eu tive que pagar 30 mil dólares pra conseguir. Pra conseguir o arroba-cela. Pequenininho. Arroba-cela eu vou te seguir, eu não te sigo, não. Poxa. Poxa, ela é que eu fico com onda. Até o... Quando é que você vai me levar pra um rolê desse, pô? Olha o que é o meu. Cara, mas é tanta gente. Não. Só quando você colocar o sapato vermelho. Quando você colocar o sapato vermelho, aí você vai. Boa. Com certeza. Vai pra louca. Ah, já tô te seguindo agora. Ó, você tá com um milhão, hein? Bati um milhão agora, essa semana passada. Que beleza, hein? Um milhão de seguidores, a cela. Eu tinha 30 mil seguidores no começo do ano, e aí fui pra um milhão. Até agora foi pra um milhão. Pô, que beleza, hein? É que a pessoa é que cela é prisão, né? Não. É diferente. O pobre, quando vai preso, vai para... Cela. Cadeia. Ah, cela. Ou aquele jogo, né? Xadrez. Ele vai ficar guardado, é. Hein, cela. Pô, legal você conseguir o arroba cela. É, só 30 mil dólares e... Teve que pagar, né? Baratinho. Mas, porra. Valeu a pena. Isso que eu falo. Valeu a pena. Valeu a pena. É o único... Pequenos, né? Eu, o Zuc, que temos o pequenininho. E mais umas outras pessoas que... Ele tá pobre perto de você ainda. Tá. Tem duzentos e poucos mil seguidores. É, mas no TikTok tem um milhão, um milhão e duzentos. No TikTok. Ele tá bom, hein? TikTok, um milhão e duzentos. Mas TikTok é meio... Não é? É a juventude. Essa juventude. A gente quer a juventude. É. As pessoas estão mal frequentadas. Depois a gente vai agilizar um DigiOne pra eles, que é um cartão também. Visa Signature. É um Visa Signature. Esse eu não tenho ainda. É um patrocinador. Esse é outro. É um cartão. É um cartão também. Esse é outro nível, meu amigo. Então é o nosso nível. É, exatamente. É um DigiOne, que é um cartão. Exatamente. Muito bacana. Essa é do nível de vocês. Eu queria entender a sua... A sua dieta, assim. Acorda, toma o que é de café. Seu dia a dia, como é que funciona? É muito relativo, né? Eu tenho algumas chefes que preparam as coisas pra gente lá em casa. Algumas. É. Porque senão fica muito enjoativo, né? Repetitivo, entendi. Então, às vezes, ah, vem Paola Carrossela, às vezes vem Jacã lá em casa, mas pra momentos mais específicos. Pro café da manhã, é umas que participaram do MasterChef mesmo. Mas você gosta de comer o quê de manhã? Depende. Salmão, é... Salmão no salmãozinho. É, às vezes. Porque eu peguei muito esse costume em Dubai. Eles comem bastante lá esse salmãozinho. Aí você pegou o costume e trouxe pra cá. Pochei, essas coisas, é. Tâmaras. Gosto. Queijo brie com damasco, uma maravilha, né? Tâmaras. O que você acostuma com champanhe e caviar, você não toma mais o pingado, o café com leite com pão na chapa. É difícil, né? O que que é isso? Eu ouvi eles falando antes. O que que é isso? Você não sabe o que que é pão na chapa. Pingado? Pão na chapa. Café com leite. Eu já vi, já. No YouTube, né? É, a gente... Você viu no YouTube? A gente vê muitas coisas. Eu e o Ricardo, a gente tem o costume de ver as coisas no YouTube pra... Vocês são curiosos. Sim, pra entender, né? Ah, é bom, é bom, é bom. Fui ver esse negócio de ônibus esses tempos também. Achei um absurdo. Andar de ônibus. Eu acho absurdo. Você não concorda? Óbvio. Que com tanto carro no mundo, eles escolhem esse negócio da coletividade. Eu acho absurdo isso. É porque é um acúmulo de pessoas que não tem necessidade por metro quadrado. Sim, sim. As pessoas vão assim, segurando. Um negócio absurdo. E você sabe o que que elas seguram? Isso é um cheiro. Você viu isso no YouTube? Ai, gente, que desagradável. Você viu isso no YouTube? A gente viu no YouTube. Aquele desodorante campeão, né? Que já venceu. Não dá certo. É, já venceu. Não, eu vi muitos comentários assim. Ai, nossa. Mas é igual... É igual... Eu tenho um amigo que mora lá na Grécia, né? E ele me chamou pra fazer... Ah, eu comei um churrasco grego. Aí eu pus no YouTube. Churrasco grego Brasil. Falei, deixa eu ver se é igual. Não era igual. Não é igual. Churrasco grego. O nosso churrasco não é igual ao próprio grego. Putz, aí eu não fui pra Grécia, entendeu? Então tem algumas coisas que a gente tem que pesquisar no YouTube pra entender assim. Pra ver se vale a pena ou não, né? Onde o pobre segura... O nome é chique. Qual que é o nome? Balaustre. Que isso? Chama Balaustre? Não pode ser. Uma coisa tão refinada assim. Puta que pariu. Puta que pariu. Não, é o Balaustre. Balaustre? Balaustre é o nome daquele suporte onde você segura o nome. Pelo menos uma coisa refinada, aquele senho de nome, né? É, pelo menos o nome do Balaustre. Parece que é uma cidade, né? Isso, isso. É bom. Segure no Balaustre. Pelo menos tentaram gourmetizar. Gourmetizar uma coisa tão... Mas ninguém fala... O coletivo. Ninguém fala Balaustre. Mas é o nome. Ninguém deve falar... Fala o que? Ferro? Segura no ferro. Vai cair, senhora. Segura nessa desgraça. Ou segura no amigo, porque é cheio também, né? Também. É, mas é Balaustre. É uma muvuca. Eu nunca entraria. Eu já fui desafiada a entrar em metrô. Você foi desafiada? Fui. Você fez uma aposta? É, meu pai ia pagar 50 mil se eu ficasse... Você entrasse no metrô. É. E foi um dos piores dias da minha vida. Eu tive que... Faço tudo, tô fazendo terapia ainda pra recuperar disso. Porque eu fui sem meu tampão de umbigo. E é aquela coisa pesada. Tem, não existe tampão de umbigo? Sim, eu tenho. Eu uso porque, né? Energia, aquela troca. A gente nunca sabe quem realmente, de fato, é fortunado e quem é desafortunado, né? Entendi, entendi. Você quer um clericô? Se quiser, a gente dá um jeito de fazer um clericô gostoso, né? Um clericô. Deve dar um jeito ótimo aqui. Não sei quem vai fazer, mas... Eu já pedi o champanhe. Já pedi. Clericô, adoro. Amo. Eu amo também. É gostoso, né? Ah, e me lembro de Espanha. Amo. Espanha sempre... Sabe a diferença do champanhe e do espumante? Vocês sabem? A região. Champanhe é da região de champanhe, né? Sim. Né? Isso. E o espumante é o espumante. É, mas tem a explicação mais simples, né? O champanhe é pro rico. O espumante é pro pobre, né? O espumante é pro pobre, é verdade. E a sidra é pro miserável. Meu Deus. Sidra, o que é isso? É a tia dele, a tia sidra. É a bebida também com bolinhas assim, mas mais simples. Ah, achei que era a tia. Tinha a sidra. Tinha alguma tia? É a bebida. É a bebida. É a bebida. Você comemora também no final de ano, estoura. Nunca vi. Mas tem que ter dinheiro, né? Não tem jeito. Eu gosto muito de champanhe. Eu amo. É gostoso. Eu amo, amo. Eu amo. A gente vê, né? É, a gente vê, é verdade. A gente vê. Às vezes eu tô na água. A gente percebe. Você dirige? Não. Nem precisa, né? Não, eu sempre tive um motorista. Então, eu acho que não tem essa necessidade, né? Até porque eu vou resolvendo as minhas coisas. É. Hoje eu atrasei, inclusive, por conta do meu motorista. É. Eu tinha falado pra ele. Ah, vamos pro podcast e tudo mais. Ele simplesmente pegou a McLaren verde. Nossa. Putz. E eu com a roupa rosa. No horno. Por favor, né? Não era. Teve que voltar pra garagem. Pegar outro carro. Ficar num galpão. É, ficar num galpão um dos nossos carros aqui em São Paulo. Porque, no nosso caso, não é tão grande. Aí você vinha com qual? E aí eu vim com a McLaren em cinza mesmo. Ah, tá melhor. Pra... Pra ornar. Pra combinar. Pra pelo menos dar um... Perfeito. Na paleta. A bola gosta de dirigir uma McLaren, hein? É ótimo, né? Uma 720S. Na minha ele não torce. Delícia, hein? Na minha ele não torce. Qualquer uma. Nem uma 720S. Rico. É? Rico. Que beleza, hein? Outro dia eu fui num encontro. Falei, aí eu vi gente rica, hein? Você me viu lá? Não. Era um encontro com umas 200 McLaren pra andar no autódromo. Olha que delícia. Junta a turma e vai dar... Mas com o arzinho ligado, né? Condicionado. Sim, claro. Ouvindo uma bela música. E mantendo 200 e pouco na reta. Que maravilhoso. Como é que é o nome daquele autódromo que tem lá em Mogi Mirim, lá? Velocitar. Velocitar. Não, Velocitar. Aqui é Brasil, aqui é Velocitar. Por favor, né? Não sabe nem falar uma coisa correta. Não sabe. Fica bem difícil, né? E quantos carros você tem, Rico? 1.500 também. Esse é meu número de sapato. Tô com os carros, graças a Deus. Eu tô com menos. É Paganizonda, McLaren. Você tem Pagani? Tem Pagani. Caralho. Quase todos, né? Você gosta de colecionar? Gosto de colecionar. Eles ligam lá... Eu não, Jarbas, né? Ele liga lá, Jarbas, ó. McLaren. Bentley. BMW. Esses são mais simples, né? Audi, Volvo. Sim. Esse é de entrada. A BMW é de entrada. Um rodízio. Tem rodízio aqui, né? Tem. Rodízio. Então, esses mais simplesinho. Volvo, Audi. Essas coisinhas. Tá, mas é básica. É, é básico. Entendi. Todos blindados, né? Sim. Automáticos. Sim. Ar-condicionado no 15. No 15? Botei. É, um outro ar. Edição limitada. Edição limitada. É. No 15 eu nunca vi o ar-condicionado. O senhor vai ter qual lá? O meu, acho que vai ter LO. Ou 16. Ah, 16? 16. Eu acho que não. Acho que é 18. O meu vai até 16. Não, deve ser 16. Deve ser um carro bem ruim. Gela, hein? Gela. O meu é 16. Por, o meu 21 já tá parecendo um picolé no carro? Pica uno? Não, não uso o 16, mas... Puta. Eu tenho Volvo. Qual? Volvo. Ah, melhor. Seguro, né? Pelo menos não é HB20. Não, não é HB20. Você não gosta de HB20? Não. E o dia que o menino foi lá te buscar, você lembra que você encontrou? Sim, lembro. Era uma trollagem. Nossa. O menino foi me buscar de HB20. Eu tinha encontro com o menino e chegou uma ligação na portaria. Ah, tem tal carro HB20 pra liberar. Fui pesquisar na internet e falei... O que é isso? Não, não é possível. Não, não me libera. Aí o menino ficou me ligando, me ligando. Fui ver, era ele mesmo. E aí eu disse... E daí meu pai teve que ir lá na portaria, porque ele tava fazendo escândalo. Que situação. Que situação, né? E disse... Ah, eu vim só pra ver se você tem interesse. Gente, pra que fazer esse tipo de trollagem? Sabe? Qual é a chance de numa trollagem eu entrar num carro desse tipo? Se ele tinha alguma chance, acabou ali. Ah, zerou. Por favor, gente. Carro de 80 mil, sei lá. Vamos melhorar, né? 80 mil? A pessoa não tem condições nem de ter um carro. Você é doido. Não pode buscar com um carro. Pô, bola. Nunca teria chance de namorar uma gata dessa, embora. Zero, esquece. Se eu for com os carros que eu tenho hoje buscar, ela me dá um tiro. Mas que é o T-Cross. Não, eu tenho o Mini Cooper. Mini já é ruim, né? Mini já é ruim. Mini deve ser mais barato. É a segunda linha da BMW, né? A BMW é dona do Mini, é verdade. É a segunda linha. É a segunda linha. Não tem como. É de entrada. É igual a Mazerati. Tem uma Mazerati. É a segunda linha da Ferrari. Não tem como, cara. Não, Mazerati é top, hein, velho. Mas é a segunda linha. Não é a segunda linha, não. Segunda linha. Usa o motor Ferrari. É, mas não é Ferrari, né? Não, é porque a Ferrari não é muito carro. Aí eu fui no Ferrari Park. Você foi? Não é a Budap? Aham. É. Maravilhoso. É legal, todo mundo fala. É bem sensacional. E eu fechei uma parte pra mim, foi super bacana. Você e suas amigas. É. E aquele shake inconveniente. Aí você fechou um técnico do parque pra você. Oi? Fechou um pedaço. É, uma parte. Aquela montanha-russa mais rápida do mundo. Sim, sim. Sabe que vocês não foram? Muito sensacional. Vê no YouTube depois. Vê no YouTube. Ah, tem no YouTube? A gente faz isso e vocês podem fazer uma pesquisa de campo de ricos. Entendi. Ah, como é a vida boa do rico. Sabe? Foi até o Ronaldo que me recomendou ir no Ferrari. Ronaldo? Fenômeno. Um fenômeno. Fenômeno. Fenômeno é gente boa. Você gosta de ir pra Ibiza? Gosto, gosto muito. Festar lá. Gosto. É um lugar de festa, né? É. É bom, mas eu vou bastante pras praias de lá. Eu gosto dessa vibe. Cala Saladeta. Tem várias, né? Forma inteira. Forma inteira. Ah, e passei de arte lá. Sensacional. Tem que ter dinheiro, né? Tem que ter dinheiro. Tem que ter la plata, né? Eu fui pra lá trabalho, pelo amor de Deus. Mas você foi pra Santo Antônio de Portemani, não é o filé meu? Ah, não. Eu fui pra sei lá onde eu fui. Nós ficamos no lugar de Pelego. Sei lá pra onde eu fui. Não, não. Fomos em Santo Antônio de Portemani. Mas é... Bonito é lá. Lá Salinas. É, não. Lá é sensacional. Fomenteira. Lindo, lindo. É bonito. Eu adoro. Eu souber que vocês foram aí. Eu tenho um sonho que eu nunca realizei. Se um dia você for de Gulfstream e dar uma carona, eu topo. Ah. Ilhas gregas. Já fui muito, mas não acho que seria viável estar num ambiente tão fechado assim durante várias horas com você. Junto, é. Comigo? Tem problema? Aqui tá ok, né? Tem um... Mas o pobre tem isso, né? Ele depois... Ai, é banheiro. Ai, tem que passar por mim. E o pobre se convida, né? Pras coisas. Se convida. Pode ver, cara. Se convida, isso é verdade. Não, você vai quando? Isso que eu não conheço. Tá bom, eu faço o melhor. Você vai quando que eu vou também. O pobre se convida. Pronto, a gente vai. Vamos lá, tá se convidando do mesmo jeito. Mesma coisa, ele quer ir junto com ela. É, ainda quer aproveitar. O sapato... Eu quero pegar uma aba, né? Pegar aba, né? Quero pegar aba. Quero. A aba é terrível. É pegar uma aba bonita. A aba é terrível, né? Não dá. Você tem amigo que tem muita aba? O que que é isso? Sombra, sombra. Pegar carona. Pegar o limbalo. Tipo, aí eu vou... Eu estaria, por exemplo, em Abu Dhabi. Aí você fechou o parque. Aí eu vou de... Eu vou perguntar com você. Ah, e vai de convidado. Isso, vou no vasco. Eu aproveito o embalo que você fez isso. É só quando eu tô convidando mesmo. Tá. Só quem você chama mesmo. É, não faz nenhum sentido, né? A pessoa ficar se convidando. O que que é isso? Não vai mesmo. Natal? De família? Não. Natal. Não dá, não dá, não dá. Eu não convido. Eu não convido. Não convido. Não gosto. Mas quantos horas vocês vão fazer um evento, sei lá, uma festa, alguma coisa? Pouquíssimo. As pessoas. Muito pouca gente. Super restrito. Restritissíssimo. É. Não entra nem na porta. Tem detector de pobre. Se entrar um pobre, eu vou saber quem é. Na hora. Na hora e apita. Como é que é? Eu adoro os sintomas de pobreza. Ah, outro dia eu vi. Tem isso. Eu vou pegar uns aqui. Eu adoro. É o cara, como é que é? Sintomaços de pobreza. Tem muita coisa. Ó. É o cara ter a TV do tamanho do seu porcional, a sala que ele tem uma TV gigante. É isso. É o sofá retrátil lá. Sofá retrátil. Sofá retrátil. Tem que ter share, né? É. Sofá retrátil, o que mais que era? É o pobre o Premium Plus. Isso. Eu vi. Isso. Eu vi. Eu vi também. Eu não cheguei a ver isso, não. Eu vi no YouTube. Eu evito ao máximo ver essa coisa de pobre, porque como eu tenho essa alergia, que fui diagnosticada com quatro anos, com alergia, a pessoa... Intolerância. É. Uma intolerância pobre. Desafortunada, assim. Até porque pobreza pega, né? Vocês já viram? Aquela coisa pega no ar. Pega, pega. Passa. É. Não quero pegar isso. Posso jogar o ar? Joga aí. Lógico, deve. Ou e se vocês já fizeram isso na vida de vocês? Com certeza não. Levar sopa na garrafa térmica. Cara, isso não pode ser verdade. Não, não. Mentira isso. É sério. Não. Eu nunca levei também. Tomar cerveja em copo de requeijão. Ai, que... Como assim copo de requeijão? É? Como assim copo de requeijão? Antigamente o requeijão vinha em copo de vidro. Antigamente não, até hoje vem. Tem uns que vêm? Ou crioulo, que eu gosto. É, vem em copo de vidro. Aí você acaba o requeijão, você lava e vira um copo pra você tomar. É, ué. Eu não consigo nem passar bem com esses cois. Nossa Senhora. Em casamento com camisa de futebol. Ai, que joia. Isso não existe. Você me desculpa. É que você é rico, pô. Não sou rico. Você vai em casamento dele. Tô longe. Nunca vi. Mas ninguém na vida vai... Nem em casamento de jogador de jogador. Não, vai. Ai, gente. Porra, puta barbaridade. Ó, isso tem a ver com o nosso patrocinador. Esquentar a ponta da bique pra ver se ela volta. Isso já... Da caneta. Isso já ficou na cava, a carga. Isso. Lamber a tampa metálica do iogurte. Vixe, não sei. Ah, quando você abre, você dá uma largida. Ah, não. Quando o jarba astral já é aberto. Ah, já vem na porcelana, é. Eu tava com a... Rico, o rico no frio, ele faz fundir, né? O pobre faz sopa. Entendi. Ó, esse é pra você. Colocar o maiô, o biquíni e tomar sol na represa. Sol na represa. O que que seria a represa? Que cidade é essa? Tem vários aqui. Tem um monte de represa. Interior não tem praia. Tem as represas, o pessoal vai pra beira do lado. Quando represa a água, sabe? Ai, que horror. Que luna é frequentável. Próximo. Ir à praia em dia de chuva e levar toda a família. Ai, é bem coisa... Já vi no YouTube. Isso eu já vi. Já viu também. No YouTube. Ai, gente, que horror. Farofada. Farofada. É farofada que chama. Farofada. Coisa do pobre mesmo. Ó. Aqui, ó, quer ver? Correr atrás do guarda-sol na praia, gritando, pega. Puto, vem, o vento levou, né? Bate aquele ventão, guarda-sol, sai voando. O que mais? Que trama. Tá dando até sono esse papo de pobre, olha lá. Ó. Decorar o muro do quintal com plantas em lata de óleo, leite em pó e tijolo. Que isso? Posso sair? Puta que pariu. Vocês estão querendo acabar o programa? Você tá forçando. Não tô, não. Isso é normal. Cara, não é normal. Decorar a parede com lata de óleo. É, pedra de óleo. É, fazer a plantinha. Não, gente. Isso pode ser só brincadeira. Eu nunca vi isso, né? Pô, o São Gonçalo tinha morrido. Se ele, que é meio pobre. Meio pobre, é. Nunca vi. Nunca viu. Imagina, gente, cara. Isso aí... Não sei, você tá louco. Isso daí dá vontade de chorar. Vocês não sabem nem o que é lata de óleo, é. Ficar me falando demais disso, eu vou chorar. Decorar a casa com lata de óleo. Esse é sintomaço. Ficar balançando a lâmpada queimada pra ver se ela volta a funcionar. Tipo, sacudir. Uma lâmpada 50, sim. É, pra ver se... Até aquele botar a pilha na geladeira pra carga voltar. Como é que é? Botar a pilha quando acaba, você põe na geladeira. Pra ver se ela pega um pouco mais de carga. Pra ver se dá carga. Cara, vocês têm um costume muito... Secar a meia atrás da geladeira. Não. Que geladeira? Como assim? Você põe... Tem o motor da geladeira atrás. Tem? Aí você pendura e lá... É quente. Tá tudo embutido lá, eu não... Ah, entendi. E secadora, não tem? Secadora. Então. Lavanderia. Num chuvisca. Essa é muito também, hein? Receber visitas e mostrar a casa toda. É, isso é bem. Isso é... Isso eu faço. Isso eu faço. Demora uns dias pra mostrar a casa toda. Mas eu faço. Mas eu faço também. Isso é a única coisa que eu faço. Isso eu faço. Quando você convida alguém... Eu vou parar então de fazer. Se isso é sintoma de pobre. E o pobre quando vai lá... Vai, vou ligar o Waze aqui, seu rico. Porque eu não tô conseguindo me localizar aqui. Tem que se achar ali. Entendi. Se perde, né? Liga o Waze, entendi. Na casa de Angra, né? Qualquer uma. Qualquer uma. Qualquer uma, nossa. Não, entendi. Porque tem gente muito rica. Eu tava vendo uma vez... Não lembro que canal que era. E era um cara que era joalheiro do Sheik. Do Sheik. Que era a Kateka. Não lembro o nome também. Os que dão um golpe. Não, e aí... Ele... Sendo homem, ele não podia entrar na sala da esposa do cara. Perfeito. Então uma mulher entrou com as joias. E ela... Não, isso aqui eu gostei. Ah, isso aqui é, sei lá... 20 milhão de dólares lá comprando as coisas. Aí tá o joalheiro com o Sheik, assim... E o Sheik olhou pra ele e falou... Eu quero... Esse Rolex de ouro com diamante. Volto, eu quero... 50 igual. Que? Eu falei pra ele que ele tá pedindo 50 relógios de ouro com diamante igual. Pô, tá... Né? Aí depois ele falou... Ele compra os 50. Ele convida o Carioca pra ir lá na casa dele. Ele dá-lhe presente. Ele presenteia com o Rolex. Sim, acho que é amigo. Isso que é amigo. Isso que deu problema, né? Mas isso que deu problema lá do Bolsonaro, lá do relógio. O Sheik chegou, toma aqui um relógio de presente. Então eles dão de presente pra convidado. Isso, pra mostrar, pô. Se ele te convidar, você ganha um desse. Você já me deu um relógio. Já te deu um relógio. O Bola me deu um relógio bacana, hein? Já te deu um relógio. Eu, caraca, não acreditei. Rolex. É mesmo? Não. Não é tanto. Calma, né? Tá menos. Menas. Menas. Rolex. Ou me deu um Breitlin. Sim, conheço. Adoro. Ele me deu de presente. Que amigo, hein? Que amigo. É um shake árabe, hein? Mas tá convidado pra ir lá em casa. Agora o Rico tá convidando. É assim, ó. É isso. Boa, ele me deu de presente um Breitlin. Boa, eu vou com o maior prazer. Cara, se eu usei duas vezes foi muito, nesse tempo todo que eu tenho. Que bacana de ouvir isso, né? Que bom, né? De um presente, de um presente. Adorou o presente, pelo visto. Não é isso. É porque não é adequado. Que isso, querido? Como não? Eu não sou uma pessoa de um nível adequado pra ir a lugares pra usar um Breitlin. Anda com a gente. Anda com a gente. Se você andasse com a gente. Você podia ter usado. É onde o Yodem anda com a gente. No filme. Apple Watch. É. Quem que tá usando? Tá de camisa. Você acha que é? É um monte de boa. É. Tudo bem. Mas ia andar na rua. Não, aí não. Aí tudo bem. Não tem seguranças? Não tem. A vida deles é bem diferente do visto. É bem diferente. É difícil. É bem... Você não tem noção. Você foi no centro? Que centro? Centro de Umbanda? Não. Centro de São Paulo. Centro de Espírito. Você já foi? Não. Como é que eu ia brincar na rua lá? 25? 25 de Março. Ai, eu ouvi desse negócio. Só pode em Março. Não. Não é que só pode em Março. Só pode nesse dia de Março. É o nome da rua. 25 de Março. Tem o braço, onde você vai comprar roupa. Já ouvi falar desse terror. Do braço. Desse terror que é roupas falsificadas, amigo. É umas coisas tipo assim, ai, uma Gucci que é 60 mil lá, custa 2 mil. 2 mil reais? Porque é falsificado, assim, é absurdo. Como que tem coragem? Se não tomar o antialérgico, não dá pra ir. E aí é um monte de gente juntas, assim, eu fui no YouTube. Antialérgico. Vi no YouTube um tour pelo braço. E aí? Não consegui ver tudo, né? Porque é bem horrível, é angustiante. Você não consegue. Não consegui ver tudo. Nossa, só de pensar já dá aquela emoção, né? Porque... Entendi. Nossa, é uma coisa assim... É difícil, é difícil, é difícil. É, não é num... Pra quem não tá acostumado, não é fácil, não. É, por exemplo, peças íntimas, existe tipo grifes pra peças íntimas? Claro, cueca da Versace. Com certeza. Tem. O bós. Quanto custa uma cueca da Versace? 3 mil dólares? 2 mil. Puta, que pariu. Uma, né? Não é aquele pacote. Não compre em pacote, né? Uma. Não tem esse negócio de pacote. Não, não tem pé. Uma, uma, uma. Não tem kit. As cuecas que de calcinhas, não. Não tem kit? Não. Você costuma usar que marca? Gente, eu não queria falar marcas, porque a minha imagem associada a marcas fica um pouco difícil, né? Custa caro, imagina, imagina. E eu tá dando essa publicidade pra marcas que tão crescendo agora, tipo Prada. Começando, né? Prada, tá começando agora. Tipo, é foda ficar falando esse tipo de coisa, né? Mas uso, com certeza, de qualidade diferente do de vocês. Imagino. Deve ser. Deve ser. É, tem que ter dinheiro. Eu falo que tem que ter dinheiro. Não, é lógico, pai. Tudo com dinheiro fica melhor, né? Sim. Ai, mas dinheiro não traz felicidade. Também na quantidade que você ganha, não vai trazer mesmo, né? Cara, não. Eu sou a pobre que fala isso aqui, ó. Cara, quer ver? Uma coisa que me irrita é frase de pobre. E assim, ai, dinheiro... Ah, eu tenho uma menina que comentou hoje, assim, ai, prefiro ser pobre do que ser ridícula desse jeito. Ai, ridícula desse jeito, ridícula desse jeito. Ai, por favor. Bonita desse tanto, rica. Eu vou comprar o que eu quiser. O que eu tenho de ridícula? A hora que quiser. Fica falando, ai, que eu só falo besteira, que eu não sei a realidade do brasileiro. Como que eu não sei a realidade do brasileiro? Eu sei que o brasileiro escolhe as coisas erradas, né? Sim, dinheiro nem sempre é bom também. Às vezes é ótimo, às vezes maravilhoso, né? É. Exatamente. É verdade. É verdade. Não sempre ele é bom. Nem sempre é bom. Dinheiro é bom, né? É gostoso. Só figura. Bom, assim, não é ganância. Eu não gosto de ganância. Imagina, imagina. Como assim, ganância? Ah, tem gente que é só de... Gananciosa? Ah, tem um monte. O que seria uma pessoa gananciosa? Eu não vejo problema nisso. Eu vejo problema em não ter. Pra mim, um favor pobre poderia fazer é deixar de ser pobre. Por quê? Entendi. É. Você acha? Não ser ganancioso eu acho ruim. Acho bem ruim. Tem que ser. Tem que ser. Minimamente. Ambiciosinho, pelo menos, né? Sabe? Pelo menos, é. Pelo menos, né? É um favor que ele faz pra ele. Se ele deixar de ser pobre, é um favor que ele faz pra ele. E pra nós. Vocês têm irmãos? Tenho. Não, filho único. Você é filho único. Herdeiro rico. Você tem irmãos? Tenho dois irmãos. O mais velho, que já tem um helicóptero. E esse foi a maior polêmica que eu já me envolvi. Qual? Porque eu expus uma situação familiar que aconteceu, onde meu irmão ganhou um helicóptero com 18 anos. E quando eu completei 18 anos, eu ganhei só uma Porsche de 700 mil. E meu irmão ganhou, assim, ó, 3 milhões, 4 milhões o helicóptero dele. Que a gente foi ver. É sacanagem. E é muita sacanagem. O povo ficou assim, nossa... Você ganhou um Porsche, é. Porque realmente, gente, não é por nada. Não é por, tipo, ai, nossa, é um valor baixo. Não, é porque é muito diferente. Um helicóptero é muito mais rápido que uma Porsche. Não é justo. E o pessoal não entendeu isso. O pessoal não entendeu isso e me criticou como se eu fosse uma pessoa errada. Só que é um fato... O presente dele se achou que foi muito melhor que o teu. Com certeza. Fala a verdade, aí. O presente de... Sendo bem sincero. É como diz o ditado. Quem dá aos pobres, sabe? Não. Empresta a Deus? Não, paga o motel. Quem dá aos pobres, paga o motel. Que horror. Que horror. Eu nunca, nunca. Você nunca, eu imagino. Eu nunca, pela honra de Deus. Você nunca acha que foi no motel. É, você nem sabe o que é isso. Não, gente, tem necessidade. Mas é absurdo. Absurdo que eu... São os perrengues que a gente passa, né? São os perrengues. Hoje você namora, você é solteira, como é que... Solteira. Porque deve chegar muita gente em você por interesse. Chega. Pior que chega, né? Uma pessoa... É, então. É difícil ter alguém do meu nível, então... Por isso você vai procurar mais fora do Brasil. Porque ela vai lá pra Emirados. Out. Out. Emirados. Mas Emirados também estão querendo me dar golpe. Então fica um pouco difícil. É difícil. Eu acho que eu vou ter que ser solteira. É difícil. Vou ter que ser solteira, né? Por um tempo. Por enquanto... Ou fundar o nosso próprio país aí. Ia fundar um país aí, sim, hein? Fundar o nosso próprio país. Tá aqui, paróquia mesmo. Como é que você deu o nome desse país? Ah, Ricolândia. Ric City. Ric City. Ric City. Ric City é bonito. Ric City. Ric City é bonito. Mônica que eu tenho essa pegada, sabia? A cada três habitantes, dois são milionários. Olha aí. É um lugar que eu mais me sinto em casa. Que eu posso respirar e sinto que não tem essa... Ser uma pessoa normal, é isso? É, ser uma pessoa normal. Ninguém te olhar estranho, né? É. Porque os outros não são normais. É, porque quando... Deve ser ruim, porque, por exemplo... Quando você é pessoa muito rica e as pessoas sabem, todo mundo começa a babar o ovo. Já reparou isso? Pra cara mesmo. Imagina. O meu não acontece. O pessoal, ó... Desce a lenha. É mesmo. Inveja. Né? Pura inveja. Ah, mas deve ter os baba-ovo também. Sempre tem. Porque quer pegar uma casquinha, né? Não, tem sempre o Silvio Santos. Sempre tem essa galera. Ai, o Silvio Santos fica toda hora mandando mensagem. Ai, Célia, quando vai vir aqui em casa? A Célia, quando você vai lá em casa? É. Ele fala assim, oi, Célia, como é que tá seu pai? Pai, o Silvio Santos é... Como é que vai ser o pai? Ai, vários. Né? Que ficam no meu pé assim. Entendi. Você tá onde? Pô, não deve ser fácil pra você não, Célia. Não, não é fácil. Sabe o que eu tenho inveja de vocês? Você lida com tudo isso, pô? Olha lá, a inveja do pobre. Pai. Cara, eles tiveram uma coisa que a gente não teve nem a pálbola. O que seria? Dinheiro. Não, isso é óbvio. Educação. Não, também. Beleza. Bens materiais. É. Helicóptero, exato. Não, mas eu assim, eu queria muito, muito, de verdade, ter sido uma criança rica, meu irmão. Nascer e ganhar uns puta presentes, é legal. A gente sofria. Lembra? Você ganhava muita coisa ruim? Ganhou muita coisa ruim. Nem ganhava. Antes de ganhar. Nem ganhar, velho. Mas se você ganhar, você tinha que ir. Sabe? Você tem que passar dinheiro, senão você não ganha nada. Olha aí, ó. Caraca. Como assim não ganha nada? Agora imagina a infância deles. Ah, eu quero uma bicicleta de Natal, por exemplo. Tá bom. Passa de ano, se esforça, faz suas coisas. Ah, já tem esse acordo. Se você for bem, você ganha. Se você for mal, você não ganha. Ah, eu já tive isso uma vez. Teve? Aham, ano passado, na faculdade, meu, quando eu comecei, ah, quem começar a faculdade vai ganhar um mimo do vôo de 200 mil. Então, cada neto ganhou esse mimo do vôo, foi. Só que daí eu só comecei e já tranquei, porque era faculdade de economia. Ah, você começou só pra ganhar um mimo. É, foi só pra começar, pra ganhar um mimo. Aí meu avô não falou nada sobre terminar a faculdade, né? Ele só foi pra começar. Aí eu entendi isso. Meu irmão bobinho continuou fazendo. Ah, que tontinho. Tontinho. Dá pra quê? Eu já acho que não precisa, né? Era de economia. Mas você foi inteligente. Era de economia. Você entrou, pegou o mimo e já vazou. É, eu, hein? Você não concorda que é ensinar padre a rezar missa? É, eu sou muito boa. Lá em casa a gente tem muito bem organizado e estruturado as coisas. O meu pai é responsável por prover e eu por gastar. E a minha mãe ajuda também. É o ciclo, é o ciclo. É o ciclo, entendeu? É o ciclo, entendeu? O meu irmão ainda é mais de bombas. Mas deixa eu entender uma coisa de vocês. Em algum momento da vida de vocês, se já tiveram um sentimento de culpa... Culpa do quê? De, tipo, gastar um negócio que depende do seu pai, vai prover. Uhum. Então você tá gastando o dinheiro do teu pai. Não. Nunca. Você tá gastando... Nunca, nunca teve um... Ai, vou dar uma maneirada. Ah, não. Esse dia... Esse culpa... Eu senti culpa esses dias. Se sentiu? Senti culpa. Aham. Já admito. Porque eu tive... Eu completei... Eu tinha completado 500 mil seguidores e fui pra Ibiza. Foi aquela vez. Eu fiz um vídeo. Pra comemorar, eu vi, eu vi. Foi, é. E aí eu fiz um vídeo gastando só 500 mil. Então eu acho que eu me senti... Nossa, que aperto! Ah, eu senti culpa. Porque foi um aperto. Foi muito um aperto. Entendi. Foi uma semana que eu passei... Você sentiu culpa de não ter gastado... Não, foi quatro dias. Ah, de poder ter gasto um milhão. É. E aí eu senti aquela culpa por, tipo... Ai, nossa, parece que eu tô vivendo uma vida restrita, sabe? Mas foi mais um desafio pros meus seguidores pra mostrar que a gente pode sim ir pra Ibiza com o povo. Isso sem ter feito a faculdade de economia. Isso sem ter... Ai, obrigada, gente. Imagina se eu fizesse. Putz, amiga. Eu ia dar aula pros professores. Eu ia gastar 450, 480. Se eu fizesse, meu Deus do céu. Cara, se eu fizesse... Não, eu ia dar aula pros professores. Se eu fizesse... Ó, mas falando de infância, que a gente começou nesse assunto, a minha infância... Eu... A minha mãe diz isso, né? Meu pai também. É que eu chorava muito. Eu era uma criança que chorava muito. Mas não era aquela criança feia. Não, não era isso. Tem criança que é feia, né? Tem até insufilme no carrinho de bebê. O G5, aquele todo preto. É. Tem criança que é feia. Tem criança que é feia. Um carrinho... Põe um insufilme no carrinho de bebê que é melhor, né? Mas não era isso. É porque eu ficava chorando muito. Aí minha mãe, o que que ela fazia? Colocava champanhe na mamadeira. Champanhe na mamadeira. Champanhe na mamadeira. Então... Alcool da trânsula de infância. Esse aqui é sem álcool, né? Lá era sem álcool também. Ah, tá. Entendeu? Saúde. O pobre sempre espirra. Será que é a gripe de Dubai que eu peguei? Ah, pode ser, hein? Você pensou que eu peguei o gripe em Dubai? Foi. Mas se a gente pegar essa gripe, a gente morre na hora. A gente não tá com o nosso corpo... Morre em nada. Janeiro tá com tudo agora aí, ó. Nosso corpo não tá com os demais. A gente pega a gripe aqui de Osaka. A gente já vai pra Corchevel agora, que é a época de neve lá. Vai pra? Corchevel. Corchevel. Semana que vem. Onde é Corchevel? Chique. França, né? Eu acho que é o mito geografia. Que chique, hein? Corchevel. Eu vou pra Suíça também. Eu adoro. Essa época de neve pra mim é tão importante. É um mar de loja e nem pensar. Não. Muito brasileiro. Eu fui pra Uxílio ano passado e foi, assim, um caos. Vale nevado. Vale nevado. Já não gostou. E aí? Não, porque não tem opções pra tu gastar. Tipo assim, ai, o mais caro... A diária mais cara era 45 mil. Eu falei, ai... Isso aqui é um catapimbas, né? O que que é isso? Entendi. Então você prefere ir pra França. Que mausoléu é esse que eu vou me meter? Prefiro ir pra França. Prefiro ir pra França. França no momento. Mas isso me remete à minha infância, sabe? Suíça. Todos os anos a gente passou esquiando. Geneve. É, Suíça. Como é que é o nome daquele lugar lá nos Estados Unidos? Bola aqui os... Aspen. Ah, Aspen. É o Colorado, né? Ai, tá muito popular lá. Tá muito popular. A Anitta tava lá. Putz. Ah, não. Muito brasileiro. É, não. Muito brasileiro. A turma vai conhecer, né? E vai dar... Ai, aquelas coisas de fotos. Você imagina na neve, esquiando. E aí vem uma pessoa, sabe? Quer tirar uma foto. É, muito chato. Atrapalha, né? Atrapalha. Atrapalha. E fala no meu inglês, meu português, meu espanhol. Aqueles... Ai, agora que eu tô fazendo francês. Ai. É ótimo, que eu só vou falar em... Só francês. É, não vai falar com o povo, né? Não vai falar com o povo. E dizem que a voz do povo é a voz de Deus, né? É verdade. Mas é mentira, né? Porque Deus não fala problema, devogado, trousse, plenas, imbigo. Trousse. Não é? Não, mas isso ali... Cráudia. Cráudia. É que assim, também não... A voz do povo. Povo. Vamos ver. Quem é o povo? Povo são as pessoas. Isso. E pobres não poderiam ser consideradas tantas. Ah, é verdade, é verdade. É verdade. O cancelamento vem agora. É, agora vem. O rico não vem. Não vem. Não vem. Não chega, né? Não chega. Tem como. O rico não... Tem problema, né? O problema é dinheiro. Não, o problema é dinheiro. Ah, obrigado. Obrigado a você. Eu vou para os Estados Unidos, eu vou precisar de alguns. Fica com ciúme, não. Eu sou daqueles que... Desculpa. Mas eu sou daqueles que... Estou vivendo bem aqui. Desculpa, sei lá. Mas eu... Eu tenho que confessar. Quando eu viajo para fora, eu vou com dinheiro em contato. Para quê? Porque é isso, é? Ainda mais hoje em dia, quando o dólar era cinco, porra. Desafio? Não, eu tenho aquela... Desafio? Eu tenho aquele... Eu monto um budget. Ele fala, eu tenho tanto para gastar e não vou passar disso. Geralmente quanto? Nem o cartão? Dá para usar o digio lá? Geralmente. Dá. Quero usar tranquilo. Geralmente quanto vocês usam assim? Ah, um ano. Um mês. O quê? Quanto você usa? Quanto você leva? Quanto você leva para gastar? Você vai ficar quanto tempo lá? Ah, eu vou ficar... Um mês. Um mêsinho. Não, um mês é muito, amor. Muito pouco. Trabalho. Eu sou trabalhador brasileiro. Muito pouco. E você sabe que eu tenho uma dica para quem vai comprar dólar. Eu vou ficar 16 dias. 16 dias? É, 16. Quanto você vai levar de dinheiro? Ah, não leva muito. Pela saber. Não sei. Fala aí. Quanto você acha que eu vou levar? Em 16 dias. No mínimo, uns 2 milhões de reais. Convertidos já. É, convertido. Putz. 500 mil dólares? É, mas... Você é maluca, mulher. Eu levo 3 mil dólares. Quanto? Como que você passa isso? Isso não dá nenhuma diária. Não, dá sim. Você vive na rua lá. Pera um pouquinho. Vai na rua. Pera um pouquinho. Não, tô falando pra gastar. Ele vai em 4. Spend. Spend. E os 3 mil pra... 4 pessoas. E os 3 mil pros 4? Ele é esposo e dois filhos. 5 mil dólares. Por hora. Tá brincando, pô. Pra gastar por hora. Tá brincando, tá brincando. Por hora. Pra gastar por hora. É um budget okzinho. Não, mas os tickets, tudo pago. Tô falando uma graninha pra tomar um café, com o meu negócio. Tomar água. É um café. Um cough. Um coffee. Um cough break. Não, mas... Hoje vocês têm que concordar que tá dureza. Um break. Um dólar a 5 tá dureza. Mas eu tenho uma dica pra comprar dólar. É uma dica ótima. Você tem que comprar o dólar quando ele sobe. Não quando ele desce. Porque não tem fila, cara. É a melhor coisa. É a melhor coisa quando não tem fila. Não tem fila. É maravilhoso. Quando o dólar sobe. É verdade. Só compra o dólar assim. Só quando tá em alta. Agora tá 4,90, 4,92. É, tá por aí. Não vale nem a pena. Não é 1,90. Tem que ser 6, 7. Ah, entendi. É, porque aí, né? Tem ninguém. E eu também, às vezes, ganho em dólares. Então é ótimo. Ah, você ganha em dólar. Dólares. Aham. Depende, né? Quando meu pai tá fazendo muitas transações. Ah, tá. Pra fora, ele já faz. Eu tenho conta. Eu quero saber... Você tem bastante joias. Tenho. Tenho, graças a Deus. Dá pra perceber. Aham. Qual é que você mais gosta? A pedra príssima. Eu não tô usando aqui, né? Não tô usando aqui. Ah, não tá usando. É, mas é uma verdinha, que é... Uma esmeraldinha. É. De leve, né? É. Esmeralda. Ai, que assim... Essa é minha preciosidade, assim. É o teu xodó. O meu xodó. Pega no seu coração. Aqui, seus olhos têm cor de esmeralda. Tem. Meus olhos azuis, eles ficam bem... É. Combinando, sabe? Eu gosto de turmalina. Turmalina, eu acho linda. Amo. Você curte também? Amo. Tô tomando água porque tava com pedra no rim. Tirei, eram duas esmeraldas e uma turqueira. Ai, que tudo. Eu gosto de turmalina. Eu gosto de turmalina, cara. Eu acho a pedra mais bonita. Eu gosto desse reloginho aqui, ó. Simples, né? Ah, um relógio é simples. Herança do meu bolo, pra não perder a hora do champanhe. Sempre tá aqui acompanhado. Ó, que chique isso, velho. Sempre. Eu nunca vi relógio lá, né? Pobre, né? Bom, é. As abotoaduras, eu sempre dou uma mudada também. Hoje eu coloquei a do Popeye. Olha isso. Que é ele. Que bacana, ó. E aquele espinafre. E você? Olha, que legal, velho. Ah, da dia uma. Jarbas que escolheu a da VIP. Jarbas é chique, hein, meu? Jarbas só anda mais chique. Quanto tempo ele tá com você, irmão? Ah, a vida toda. É mesmo? Babá, né? Cara, que legal. Você tem babá até hoje? É, é. Cara, abrir a porta do carro, me levar, entendeu? Ai, nossa. Eu acho buó quem não tem isso. Como é que vive? Quem não tem um Jarbas. É, como que não tem um Robson? Você tem uma babá até hoje? Desde que você nasceu? Eu tenho o Robson e as minhas seguranças. O tijolo. O Robson? O Robson é o meu motorista. O tijolo é o meu segurança. Entendi. Em tempo integral. Você precisa. Segurança vocês não têm? Não. Motorista tem? Claro, né? Não. Não, eu sou o motorista. Eu dirigir. Nós dirigimos nossos carros. Ah. Que estranho. Nem meu pai. Você nunca dirigiu na vida? Eu já dirigi, sim. Algumas vezes. Ontem eu fui tirar da vaga, assim. Manobrar a Porsche. E foi isso. Mas eu quase bati. E quase tropelei um menino. Então, não vou fazer isso. Mais um pra vocês aqui. Um quilo de ouro. Oh, obrigado. De onde você tá tirando isso aí? Dá mal. Mais um quilo de ouro pra nós. Caraca, dois quilos de ouro, hein? Aí bola um pra você e um pra mim. Pronto. Nossa, esse aí é... Esse aqui é 24, esse é 18, né? Chocada. Deixa um pra decoração. O outro, se quiser vender, com certeza eles vão fazer. É, bonito. Por no LX, por algum lugar. Por no LX. Não, com certeza vocês vão fazer isso. E vocês têm amigos famosos, ricos, mundiais? Amo. Chiquinho Scarpa, Fábio Arruda. Fábio Arruda? Fábio Arruda. 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 Amizades também que eu não gosto muito de falar. O Elon Musk me pediu dinheiro emprestado. É mesmo? Não quer devolver, sim. Não quer devolver. Mas, né? Tem que falar. O que é certo é certo. Ah, que deserdeiros, né? Que não dá. Pediu dinheiro pra fazer alguns carros aí. Caos. O graminha do ouro 18 quilates. Quanto tá? 65 mil? 61 dólares. A grama. Não, a grama 61... A onça. A onça. Aqui tá em grama. Não, é grama. Qual o valor da grama do ouro 18 quilates? 61 dólares e 66 centavos. 1 quilo 65 mil dólares. Dá convertido nas moedas do mundo. E hoje é 300 reais o grama. 300 mil reais. 300 reais. Que paróquia. 300 mil reais um quilo de ouro. Não, foi só a curiosidade. Daqui a pouco eles vão vender, com certeza. Óbvio. 300 mil reais um quilo. Essa barrinha. Pra comprar um sofá no... O que você faria hoje? Com essa barrinha? Com dinheiro, é. 300 pau agora na conta. Puta, eu ia viajar mais confortavelmente, né? Você executiva. Eu iria investir na bolsa. Gola faz? Pau, vai a bolsa. Ah, eu vou investir na bolsa. Pra meia, a Gucci. Essas bolsas? Chanel. Hermes. Nossa, agora que eu consegui os contatos da Hermes... Ficou mais fácil. Aham. Nossa, eu amo. Vamos. Eu, não, eu vi na bolsa de valores, gente. Bolsa de valores. Na B3, na B3. Queriam ensinar isso na faculdade. Logo eu. Logo eu, que sempre investi em bolsas. Ah, e esse tipo de bolsa não. Qual é a bolsa mais cara que tem hoje, que as bilionárias estão disputando? Eu acho que é essa Birkin, que é... Qual? Birkin. Que é... Não, eu não sou de... Mas enfim, é... Quanto é uma bolsa? Só pra ter uma... Ela... Um valor mínimo, acho que é 160 mil. Puta que os pariu. Pequena, né? Uma bolsa pequena. Sim. Como é que é? Como é que é? B-I-B-I-R-K-I-N. K... Birkin. L... Birkin. Alfa. Beta, gama. Birkin. Você botou uma puta chinela de Jesus, meu. Tá, meu. O cara não sabe mexer, meu. Quer que eu digite, de repente? Birkin. Birkin. É bolsas, não é isso? Isso. Mas é o modelo Birkin, né? Não é marca. Qual é a marca? Hermes. Já era pra saber. Isso eu sabia. Eu pensei que a marca era... Não, esse é o modelo. Esse é o modelo. Eles fizeram... Ah, vocês... É Birkin. Isso. Birkin. 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 Puta que pariu. Não, aqui. Dá uma ligada. Olha a alligator. Puta que pariu. Cara, 240 mil reais. É. Se der um quilo de ouro... Dá um quilo de ouro, sobra. Mas é de alligator. Pode ser do cu do pato, irmão. Que isso, cara? Pode ser da pele do ovo do lagarto. Não, compraria? Não. Tá de presente? Ó, alligator. Mississipian. Mississipi. Do Mississippi. Mississipi. É, Birkin, 35. 240 mil reais a vista. Mas é Black Friday? Foi Black Friday isso? Eu não sei. Com certeza. Posso fazer uma pergunta? Desculpa. Mas peraí, que você pode pagar em 10 vezes. Isso que eu não entendi. Se o cara quiser... É pobre que compra, porque... Ai, não. 10 de 26 mil. O rico não paga em 10. Claro que não. Isso aí deve ser outra opção para desafortunados. Mas se você quiser comprar, você compra em 10 vezes. Não, o rico paga nunca. Assim, máximo duas. Ele paga uma de manhã e uma tarde. Máximo. Máximo. 10 não, pô. Às vezes pelo limite do Pix, né? Esses dias eu não pude fazer um de um milhão por causa do limite do Pix. Do limite do Pix, né? Esse deu. Aí teve que esperar a noite. Aí eu ligo o gerente. Fica aquela... Ai, é um saco. Eles não... Eles... Eu não sei porque a minha gerente, ela não entende. Não, mas é mentalidade mesmo. Mentalidade não. Gerente do banco, ele não entende. É isso aí. Peraí. 10 meses. Vou sentir um bocote aqui. A bolsa tá aqui. 10 meses gastando. 240 pau. Faz um favor pra mim. Aperta adicionar o carrinho. Só pra eu sentir essa... É só adicionar o carrinho. Não, quem adicionar? Compra logo. Será que vai dar? Porque não deve ser o seu cadastro. Já valeu aí. Adicionou o carrinho. Pronto. Pelo menos adicionou o carrinho. Jesus amado. Cara, eu adicionei no carrinho. Não, faz o Pix. É uma boa sensação, não? É uma ótima sensação. Só adicionar o carrinho. Puta que pariu. Ó a bola pra fechar a compra. Aí, ó. E ela demora meses pra chegar. O boneto ou o Pix. Pode ser o Pix. Faz o Pix. Pode fazer o Pix? Faz o Pix. Pode fazer o Pix? Faz o Pix. Gente, ele tem vários ornamentos, né? Ele vai tirando. Ele parece o próprio mago. Rico. Caraca, que bolsa é essa. Não vai fazer o Pix? Não. E relógio, e relógio. Se eu pudesse, eu lhe dava uma de presente. Muito simples. Mas pode, né? Se eu pudesse, mas eu não posso. Essa bolsa. Vai dar de presente? Fala de presente. Agora imagina namorar. Namorava? Não, fodeu. Vai dar o que pra agradar? O que que te agrada? O que que você gostaria? Joias, viagens. Joias. Mas o que que eu vou te dar? Eu namoro com você. O que que eu vou te dar de presente? Ou você já não namoraria, né? Não, com certeza. Muito hipoteticamente, assim. Não, não, não. Foi só um exemplo. Um mundo totalmente ilusório. Foi só um exemplo. Uma coisa impossível de acontecer. Pra gente ir, pra gente ir. É, também acho. Obrigado, irmão. Você não vai dar pra ela, não? É pra ele dar pra ela. Eu tô precisando. Ah, pra eu dar pra ela. Pra você comprar os presentes pra ela. Então eu vou comprar. Isso aí tá muito pouco. Mas assim, o que que daria de presente pra você no teu aniversário? Ai, já me deram joias, meus ex. É. Nossa. Ah, falaram até do BBB. O prêmio desse ano vai ser 2,6 milhões. Verdade. Não dá uma joia minha. Quem que participa disso, né? Já me deram joia. Já me deram. Carro. Carro, é. Viagens, com certeza. Viagens, com certeza. Pra Maldivas. No segundo encontro. O menino foi super esforçado. Foi super esforçado. Maldivas. Maldivas. Mas o que que tem pra fazer a Maldivas? Eu só vejo uma cabana. Você ri. E água. É o que o rico faz. É que tem. A gente chega. Não, fica metendo e vê no mar. É o que o rico não faz. Ele faz nada. O pobre que faz tudo. O pobre se ele for em alguma... Não, eu fui pra... Pega a casa bicicleta, dá uma passeada. Não, isso seria de pobre. Isso seria de pobre. Eu fiz vários passeios lá. Eu peguei um barco só pra mim. Fiz flyboard. Vocês também não devem saber o que que é. Sei. Sabe? É do jet ski? É do jet ski. Eu fiz flyboard. Fiz também... A gente já trabalhou no barco. Que é... Ah, aquele que você mergulha. É sensacional. Ah, eu gosto disso aí. Pensa que incrível a sensação, sabe? Lá eles também não entendem muito a... Eu não sei como que eles deixaram, porque eu não sei dirigir um carro. Quanto mais um jet ski. Então... E eles deixaram eu dirigir. Eu só tive que pagar, sei lá, 3 mil dólares. Pagou e foi embora. E eles deixaram eu dirigir sem carteira. Aí eu me quebrei, né? Caiu um pouco nos golfinhos. Foi uma loucura. Mas... É isso. Acho que pobre mesmo que só iria pra rodinhas. É o tipo de presente que você gosta. É, mas o rico ele tem. Você fala, ah, o que que faz lá? Faz nada. O rico não faz nada. O pobre que vai pro lugar, ele quer limpar a casa. Ela tá suja aqui, ó. Então mesmo se ele viajar, ele vai limpar a casa. Ele quer arrumar a cama. Certo. Quer ver se a toalha tá suja. Eu tenho outra maninha de pobre. Diz que ele não perde o café da manhã do hotel por nada, né? Com certeza. Por nada. Essa maninha eu não tenho. Eu também não, porque eu durmo primeiro. Não, se eu tiver que perder o café da manhã... Mas se o cara acorda e desespera pra tomar o café... Eu não tenho isso, não. Pelo menos isso não é um costume de pobre, é. Já ouvi essa história. Esse costume de pobre eu não tenho. Eu perdi. Perdeu? É, se eu tiver no hotel... Ah, vai ter o café. Aí eu... Ah, eu prefiro dormir do que é... Depende, depende. Mas às vezes eu já acordei várias vezes assim. Vai tomar o café. Faltando 15 minutos. Vamos, garotada. Vamos que vai tomar o café. Mas você faz aquele café que vai comer tudo com o meu bolo de chocolate de manhã. Ah, não. Não, põe só pelo prazer de pôr. Às vezes nem come, né? Ah, entendi. Normal. Entendi, entendi. Só pela... Por estar ali, né? Geralmente... Geralmente eu peço no quarto os cafés da manhã, quando eu tô em viagens. Mas em Dubai eu decidi fazer diferente. Eu fui no... Eu fiquei no Atlantis Royal, que a Beyoncé fez um show de entrada. E fui realmente lá. E, cara, é absurdo, assim. É sensacional. Tem várias estações. Tem estação americana, fish. Tem tudo assim. Indiana, natural. Tem muito... Você escolhe. Várias, assim. E aí tu consegue escolher exatamente o que você quer. Sabe? Se tu quiser pizza, tem massa. Porque cada país tem a sua particularidade. Sim, a culinária, né? Por isso que acaba que eu tenho esse gosto mais requintado pra café da manhã, né? Não é ter um básico, outro brasileiro que come, sei lá, pão com... Com ovo mexido. Café com leite, ovo mexido, mamão e pão. De ontem. Pão. Pão de ontem. Pão de ontem é gostoso. Um peco de mamão. Eu faço uma torrada com manteiga, uma delícia. Não é fry. Não? Putz. Não? Ai, gente, eu não sou assim como vocês. Ou tem que ser na hora, quentinho. Posso te assustar, Sela? Assustar não, você não vai se assustar. Mas eu vou assustar o bola. Vai. Acabei de receber aqui, ó. Pois não. Bolsa Debbie... Debbie? É Wingen? Que marca? Wingen. O Wingen. Wingen. Wingenham. 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 Ah, sei. Upsy. Caralho, não sei nem falar isso. Upsicle. Que marca é isso aí? Easter Egg. Upcycling, Easter Egg, eu já ouvi falar. Sabe quanto é a bolsa? Não. 32 milhões de reais. 32 milhões? Mas ele é muito investindo nessa. Você viu? Lê aí, lê aí. Eu queria muito investir nessa, mas meu pai não deixou. Mas se for edição limitada, vale a pena. É. E é super... Não, e de verdade. A Debbie Wingen é uma queridinha das celebridades. Olha aí, ó. E é reconhecida por suas criações de luxo. Desde bolsas até roupas e acessórios. Em 2019, ela criou uma bolsa avaliada em 6,7 milhões de dólares. Que na cotação atual dá 32,7 milhões de reais. Valeu a pena. Pera um pouquinho. Olha que bolsa bosta. Olha a bolsa. Não. Essa aí? Ai, lindíssima. É um novo. É um novo. É lindo. Gente. O esterego. O esterego. Gente, mas é porque real. Investir em bolsa vale muito a pena, porque... Ah, mas isso é uma joia. Não é uma boa. Se você vende ela... É, ninguém vai sair. Não cabe nem... O que cabe numa bolsa dessa? Cabe o cartão. Né? E os celulares ficam com... Não, mas isso aí é pra você. É um adereço pra você estar, por exemplo. Teve a posse do rei Charles. Aí você vai com uma bolsa de novo dessa. Aí você vai de Janja, você mete uma dessa. Não tem de... Aqui, ó. Não, mas 32 milhão de cruzeiro não dá. Eu acho... Puta, que paroca, velho. Vale a pena. Vale. Se for edição limitada, vale. Bolsa Mawad. A minha mais cara é 4 milhões de reais. Não é nem dois. Um diamante. Meu. Com 4.517 diamantes, 105 amarelos. Que isso, velho. Nem sei o preço. Não é golpes de relógio. 17,6 milhões. Tem os relógios que tá louco, velho. Você vai ver o preço e você fala, não é possível que o relógio custe isso, velho. E custa. É. Pra gente é normal. É. Pra gente é normal. Pô, eu não sabia que tinha essa linha. Louis Vuitton Millionaire Speed. É. É que não chega acesso. É um grupo, né? É o grupo LV. Exatamente. LV, MH, né? É o Louis Vuitton. Isso. Custa um milhão de dólares. Um milhão de dólares essa bolsa aqui, bola. Cinco de real. Acontece. É o grupo, é o grupo. É, mas você concorda? Porque, por exemplo, a bolsa é muito cara, mas a bolsa, eu acho que é um sinal de status. É, é um sinal de status. Tipo assim, tem uma bolsa de um milhão de dólares pra mostrar pro outro rico. Não é meio isso? É isso? É isso, se ela... Ah, eu acho que é mais porque, meu, é uma coisa tão tranquila, né? De ter, tipo assim, acho que é... Ah, então de boa. É, eu acho que é mais por... Pô, se eu posso, por que não? Sabe? Por que que eu vou pegar uma mais barata? Se você pode, por que não? Isso é verdade. Eu te daria uma da Riachuelo. Putz. Não conheço, o que que é? Alguma marca francesa, não é? Riachuelo. Riachuelo. Não, da Riachuelo é sacanagem. Mas eu te daria uma da... Deixa eu ver. Pensa uma loja legal. Arezzo? Arezzo, Arezzo. Não pra ela, tadinha. Então, Arezzo. Ah, é legal a loja usar uma Arezzo. Italiana, Arezzo? Não, Arezzo daqui mesmo. Vitor Hugo. Pô, Vitor Hugo é legal. Vitor Hugo é legal. Qual o nome daquela... Tem uma que é um nome de bolsa, que é legal também. Valenciaga. Uma gringa ou brasileira? Não, classe média, aquela... Gringa? Hã? Corelo? Corelo, não. Tem uma outra, mas tudo bem. Hã? Não lembro, não lembro. Não, aqui tem dois nomes, assim. Uma bolsa legal até. Hã? Michael Kors. Michael Kors é gringa. Ai, Michael Kors, eu já vi. Eu já vi o pessoal falando que comprei em Outlet. Outlet, é. Mas barato. Você não vai em Outlet. Com certeza não. Não. Passa a mesma porta. Mais barato do que já é, gente. As pessoas ficam pedindo. Mais barato do que já é. Porque o pobre vai estar ali. Ele vai estar lá na Outlet. Ah, isso é verdade. Eu gosto de loja de rir. Quando você entra, não tem preço. Sabe assim, já entrou? Ah, não tem uma plaquinha com preço. Não tem. Entendi. Igual, já viu o vídeo do Michael Jackson? Ele vai, ele só aponta assim na loja. Quero esse, quero aquele. Quero esse, quero esse. Não pergunta preço. Não tem preço. Esse é o preço de ser rico. Ah, mas por exemplo. Entendi. Qual a bolsa mais cara que você ganha de um namorado? Bolsa. De namorado, sendo bem sincera, bem crítico assim. Eu acho que foi uma de 120 mil que foi... De namorado. De namorado. Não é tão... Tem bolsa aí de milhões. Então, ela tocou uma bolsa razoável. 120 mil. 120 mil reais. Olha que pão duro, hein? Puta. Não é mesmo. Mas claro, por isso que não deu certo. Ela merece mais rir. Qualquer mulher merece mais. E ele deu umas flores, um buquê de 5 mil rosas e mais algumas coisas, assim. A bolsa mais algumas mulheres. Caralho, o buquê de 5 mil rosas. Puta que... Não tinha mais espaço em nada, né? Porque no carro não cabia. Que carro ele tinha? Você lembra? Ai, não lembro. Acho que era... Mas não era o HB20, né? Não, com certeza não. Não ia nem caber. Não, não ia. Tá louco. Mas esse tinha helicóptero, pelo menos. Esse tinha. A maioria dos meus namorados, acho que é uma coisa que eu atraí, assim. Tem helicóptero. Acho que um ou dois que não tinham. Mas é uma exigência tua ou não? Se vai conhecer o cara, você conhece. Depende, você gosta do cara. Você pergunta isso ou não? Você tem helicóptero? Eu pergunto, assim, às vezes eu pergunto. Porque é uma curiosidade mesmo, sabe? Ah, vocês têm helicóptero? A família de vocês tem? Vocês vão como pra... Também. Eu acho que ela não pergunta diretamente, Bola. Você dá um miguezinho. Você dá um miguezinho. Você costuma ir pra onde? Vai sondando. Vai como? É, eu vou indo, assim. Quanto tempo você chega? Claro, eu não quero ser isso. Se falar duas horas, ferrou. Quinze minutos. É, eu não quero ser tão indelicada. Aí eu pergunto, assim, ah... Entendi, entendi. Dessa forma... Ah, deixa eu te levar no Outback. Não. Se ele fala isso, posso te levar no Outback? Não, eu só como em restaurante com Estrela Michelin, né? Sim, né? Nossa, teve um menino que me levou em um que não era. Tinha uma Estrela Michelin. Eu falei, olha, sinceramente, né, meu amor? Não, por que isso, né? Por que isso? É verdade. É verdade. Rico, como é que acaba com a pobreza no Brasil, Rico? Sendo rico. Ótima dica. Bota aquela música, Wendell. É fácil. É, é fácil. Sendo rico, é verdade. Uai. Agora, como fica pobre, não sei. Já tentei ficar. Você já tentou? Não consigo. Nossa, eu não... Gasta, gasta. O cartão cansa. O cartão pede férias. Chega, pelo amor de Deus. Não aguento mais passar. E não consegue. Não vai. Não tem ideia. Faz aqui. Que é quando passa a aproximação, o barulhinho da maquininha. Ah, sim, sim, sim. Sabe, sim, sim, sim. É que eu não pago na hora, né? Eu escolho, tá. Tá, depois. Depois vem a fatura. Isso que eu trabalho de colocar, mano. Bom, isso. E tira cartão e guarda de novo, velho. Chatice demais. Ah, que chatice. É, Rico não faz isso mesmo. E muito lugar aqui tá atrasado, né? O método ainda é arcaico, né? Não aceita Bitcoin. Então, assim... Ó, quer comprar um negocinho? Criptos. Um lugar ou outro, sim, né? Alguns lugares estão aceitando. Não são todos. Quer fazer o mercado? Tá ganhando Bitcoin, querida. Tem que pegar uma carteira. Por isso que vai o Jarbas. Agora você entende? Melhor. O Jarbas faz isso pra você, né? Não tenha dúvida. É muito melhor. Tô indo, hein? Jarbas! Preciso disso. Aí ele já vai acertando pra você. Ele já sabe. Entendi. Ele já sabe. Ele já tá tudo com ele. Você nem precisa fazer nada. Nem se mexer. Óbvio. Rico não faz nada. Você abre porta? Claro que não. Por isso que o Jarbas usa a luzinha branca. Ele lá. Não, tudo. Abre porta. Você não abre nenhuma porta. Que porta? Claro que não. Até levantar a tampa do vaso. Como é que é? É mesmo. Rico não toca em maçaneta. Porque a gente não sabe que tipo de coisa tocou ali. Que vai ter lá. Bactéria. É, então é um pouco chato. Não, Rico tem um negócio... Aqui só que foi higienizado. Rico tem um negócio que eu pago um pau. Que eles usam tudo em cobre. Sim. Na casa. Não, em lugares que tem mão. Pode ver. É tudo feito em cobre. Tudo lugar que tiver cobre... Que tiver que pegar... É porque o cobre, quando você encosta, ele mata todos os germes. Ele esteriliza. Sabia disso? Claro. Que brincadeira essa. Você não sabia disso, Bola? Não. Você nunca reparou que tem uns lugares de rico, às vezes... Não, sim, tudo bem. Tem tudo em cobre. Mas ele não vai ter a maçaneta do carro em cobre. Não, carro não, mas nos lugares. A mesa de... O puxador, os puxadores mais antigos, assim... Sim, sim, sim. É de cobre. Porque o cobre não tem... Você não precisa higienizar a mão. Já mata os germes. Você encosta, já dá uma... Você encosta, já dá uma mata. Eu tô lançando a nova linha aí, primeira mão. Álcool em gel em cobre. Então já mata muito... Não mata 99,99. Pois é. Mata 100%. Genial. Você será? Álcool em gel em cobre. O que você ouve de música? Escuto. Tô escutando de tudo. Mas agora eu tô mais nas clássicas, no jazz, né? Uma coisa mais... Uma coisa mais tranquila. É. É. Um A.O.R. Mas... Sim, um Barry White. Isso. Loves them. Adoro, adoro. Amo. Barry White é chique. Lugares pra ir pra Nova York? Qual o Rooftop? Quinta Avenida sempre. Sem erro. É meu lá. Fifth Avenue. É teu? Pode ir. É. Tá com visto, né? Tô. Tá com visto? Tô. Bora. Bora? Oxi. Janeiro não tá aí. Aí me convidou. Vocês tiveram que tirar visto? Agora eu te convidei, ó. Vocês tiveram que tirar visto? É, eu tive que tirar. Eu tive. A gente tem cidadania. Eu tenho cidadania. Uma das, né? Ela tem dupla cidadania. Não precisa. Dupla? Dupla. Tem cinco. E outra coisa que ela deve ter também, eles, no caso, é aquele Express. Isso é muito chique. Global Express. Um avião? Não. É aquele visto que você não precisa passar na fila. Sim. Ah, tá. Como é que é o nome daquilo? Só de ter a cidadania. Você nunca viu isso aí num aeroporto? Não. Você nunca reparou? Não. Você pode pagar por um serviço, você não fica naquela fila da imigração. Ah, você tem um serviço. Ah, é baratinho. Entendi. É tipo, sei lá, uns 600 dólares. É baratinho. É. Não tem fila. Rico não pega fila. Aquilo é pra você não pegar a fila. Tá, você vai por outro canto. Você não vê essa maquininha? Você encosta o passaporte ali? Tem uma fila exclusiva. É pra ir pagar. Nunca percebi. Então, repara. E passport, tem um negócio lá. É, tem um serviço. Você paga um tanto. É isso, Cadu? O nome? Eu não sei também. Tem a fila do... O pobre nunca tá sabendo das coisas, mas eu não tô até... Mas das dívidas ele sabe. Sabe. A dívida a gente manda. Dívida que nós. Mas tem... Tem a fila de quem é do país. Tem a fila... Dos estrangeiros. Tem a eurofila, né? Que é o caso dela, que era alemã. Minha também, querido. Italiano. Italiano. Dupla cidadania. Passaporte preto. Dupla cidadania. Black. Com cinco. E tem esse cervecinho que você chega lá e encosta. Paga uma grana. É. Você paga, passa o cartão, encosta o passaporte e não pega nenhuma fila. Entendi. Aí bola. A gente não faz esse serviço porque a gente vai, a gente pega o jato e desce no hangar mesmo, né? No outro lugar. É, só faz tranquilo. É verdade. A imigração é outra. Nossa, mas esses dias eu... Gente, esses dias eu fiquei muito assustada porque eu fui pra Marrocos e a gente foi de jato, mas eu tive que passar com a polícia e eles perguntaram, ai, o que você trabalha no Brasil? Em inglês, obviamente. E aí eu falei, meu trabalho. Meu pai, ele foi assistindo e aí eu fiquei uns dez minutos falando, sendo que em todas as imigrações eu nunca nem, sabe? Sim, foi parada, é. Foi uma coisa... Perrengas que a gente passa. É, você já puxa. Como é que você faz quando o cara fica te perguntando muito? Você já chega, querido. Ou você faz o Pix na hora aqui, pra ele não falar. Faz o Pix. Querido, por favor. Querido, cadê o seu passado? Seu documentação não tá correta. Aqui, ó. Pode passar, querido. Acabou o papo. Pode passar. Acabou o papo. Acabou o papo. Engraçado, né? O tips muda tudo, né? Sempre mudou. Tip muda tudo, né? E a gente, aqui no Brasil, eu vi no YouTube isso, as pessoas não dão, né? O pessoal não dá gorjetos. Tem que pagar, ai, dez por cento. E eu já ouvi em mesas de restaurante, ai, você não pagou dez por cento. Então o brasileiro não paga. Não tem o que é. Por que não tem o costume? Você sabe que eu fui numa praia. E é obrigatório, né? Tem que pagar. Tem que pagar. Dez é muito pouco, tem que ser cem por cento da conta. É de bom grado. Eu fui num hotel em Bahamas uma vez, e aí... Você tem cara de quem não paga os dez por cento? Tem. Eu pago dezoito, amor. Tem. Nova York é dezoito, quinze é vinte. Eu valorizo o profissional. Ai, sim. Tá? Não porque eu tenho dinheiro, mas é pra dar valor. Porque o salário desses caras vem dali. É bem ruim, é. Aí, boleta, tava pra... Aí tinha aquelas espreguiçadeiras da praia. Pô, tava no hotel. Sim. Tava na praia do hotel. Aí eu cheguei e o cara falou, não, não, não. Tá reservado. Pô, mas tinha alguns. Mas tava cheio. Mas tinha alguns. Eu falei, não, não pode. Ah, porra. Não pode, aí já tá reservado. Eu não tinha lugar pra ficar na praia. Já puxei um... Um troco. Na hora. Impressionante. Pra ver, né? Como as pessoas se veem. Na hora. Não, é porque ele queria que eu desse o... A goja, lógico. Mas ele não falou. Tempo que não tinha. Aí eu falei, pô, peraí. É muita sacanagem. O dinheiro abre portas. Ó, a mão de siri. Mão de siri é boa, hein? Mão de siri. Ó, aqui, ó. Você dá aqui, amassa um pouco o dinheiro, dobra ele e só comprimenta aqui, ó. Nem precisa, só me dá aqui o bolo do seu dinheiro. Rola aqui, é tipo um... Aqui, ó. Ó a mão de siri. Mão de tesoura aqui, ó. Aqui, ó. Rapidinho, ele. Por favor, vem aqui. Sir, please. Quer alguma coisa? Em Las Vegas tinha isso, né, bola? Lembra do Manobrista? Ah, sim, mas Vegas é, né? Porra, Vegas tudo tem que dar gorjetinha, né? Não, o Manobrista, dependendo do valor, na época que não tinha GPS, né? Mas ele falava assim... Ele falava, boa noite e obrigado. Se você der o X dinheiro. Se você der 5 dólares, ele fala, pra onde você vai? Ele te ensinava. Ele já te ensinava. Se você der 10 dólares... Vai dirigindo pra você. É, praticamente. É verdade. O dinheiro muda, né? Muda. Eu nem sei quanto que você dá de gorjeta, um tips assim, no hotel. 100%. Ah, depende. Não quer 10. É, tipo, vai. Tanto faz, porque já é um serviço barato, né? Então... Só atende bem. Então vale a pena. Vale a pena. É, no Burj Al Arab, que eu fui também, eles tinham um mordomo por andar. E aí eu achei muito pouco, né? Então eu pedi um mordomo só pro nosso quarto. Entendi. Fica mais fácil. Fica mais fácil. Fica mais fácil. Facilita, é verdade. Então, independente da hora do dia, porque com o fuso, né? Jet lag, às vezes, né? É. Era duas da manhã lá, eu queria uma massagem, eu pegava e ia. Pegava só. O concierge resolve. É, eles resolvem tudo, gente. É impressionante. Eu também. Aqui no Brasil, pouco se vê esses hotéis, assim, né? Com essa categoria. Com essa categoria premium, premium. Sim. Porque eu não quero atendimento, né? Eu não quero... Eu quero um concierge. Sim, sim. É, um concierge. É, ele não tá aí o Jarbas, é a prova viva disso. O Jarlena com o Jarbas desde que nasceu. Eu não tenho funcionários, eu tenho concierge. Claro. Desde que ele nasceu, ele tem o Jarbas, pô. Né? Vocês tem que ter, gente. Mas assim, o que você dá de gorjetinha? 100%. Então é restaurante, nunca é 10. Não, é 100% da conta. Ai, 10 mil. Ai, às vezes, já cheguei a dar mais, porque eu vi que era uma pessoa necessitada. Já ajudou. Já ajudei, fiz uma caridade do dia. E sempre quando eu tô com meu pai. Quando eu tô sozinho, aí eu já não... Não dá tanto. Já não dá tanto. Dou os 10% mesmo, mas quando é meu pai que vai desembolsar, eu não me importo. Melhor. Eu cheguei a dar o carro pro manobrista. Você deu o carro? É mesmo que legal, velho. Ele fala que é patrão, né? Ô patrão, ô chefe, campeão. Gostei, pô, parabéns aí. Seu, querido. Nossa, é um cara bom, meu. IPVA pago. Cara, bom. Que legal. Com IPVA pago. Claro, seguro. Segura IPVA pago. Tudo certinho. Tudo certinho. Que legal, cara. Dá uma chance de quebrar. Tem que movimentar essa economia. Tem que movimentar. Tem razão, tem que movimentar mesmo. Tem que movimentar a economia, né? Ah, vai ficar andando de metrô? É. Só em Nova York, né? É. E olhe lá, né? E olhe lá, tem que saber andar, né? É, exatamente. Exatamente. Você é muito rico, cara. Você é muito rico. Tá convidado agora. Estou te convidando. Agora sim, ó. Vai lá na mansão, tá? Vila Nova Conceição. Conhece? É, conheço o bairro. Cortei cabelo lá. Já cortei cabelo na Vila Nova Conceição. Olha. Atraindo. Já pôs a bolsa no carrinho aí. Já. Já botou o cabelo ali. É atração, né? Aquela questão da atração. Eu imagino ela no salão de beleza, quando ela não gasta. Vixi! Ai, eu vou toda semana. Vixi! Eu adoro. É. Eu dei cabelo antes ontem. Não sei se... Fez antes ontem o cabelo. É, cortei. Fiz, não, né? Porque não tem muito o que fazer. É só cortar e... Naturalmente já é. Naturalmente ele já é bonito assim. Assim como meus olhos azuis. Né? Não sei se notaram. Excelente, hein? Excelente. Não sei se vocês notaram que meus olhos são azuis. E aí, às vezes, a luz fica vindo e eu tenho que ficar repetindo isso. O meu é castanho claro. No claro aí é castanho claro. No escuro é castanho escuro. Ah, é um chato. É chato. Não gosto. Ele muda. Ele muda de acordo com a luz. O meu, às vezes, fica um azul piscina. E, às vezes, fica um azul água. Mais esmeralda. Um verde, depende. É. Do morro. Se eu tô próxima a pobre, você que é meio inverdeado. Deve tá? O meu sangue. A gente tá próxima do pobre sangue. Tá um pouquinho verde, é. Tá um pouquinho verde. Eu acho que tá... É. Tá um pouquinho. Quando você tá próxima a pobre, tá um pouquinho verde. É, quase a camisa de bola. É, verdade. Mas acabou que a gente... Eu toquei no assunto e a gente não falou sobre presente quando você era criança. Que você ganhou. Que eu ganhei. Então, tinha mamadeira, né? Minha mãe colocava champanhe na mamadeira. Não, eu tô falando presente de Natal. Natal, papai Noel. Papai Noel chegou. Muito videogame. Videogame. TV. Já ganhava TV quando eu era criança. 100 polegadas. Hoje é moda. O cara comprar TV de 100. Não, na época já. Anos 90. No banheiro já tinha. Na época era carícia. Era um negócio absurdo. TV na cozinha. O pobre foi até agora, né? Nossa, a gente vendia terreno pra... É, não. Se ganhar de telefone, é absurdo. Foi um negócio absurdo. E aí, ao invés de ganhar os carrinhos que eram Hot Wheels e tal, meu pai já me dava o carro de verdade. Uma escala do carro. Pô, meu sonho era ter aquele mini bugfapinha. Lembra? Era. Pô, aquilo era foda. Bicicleta, calói. Não, eu ganhava moto. Já ia de motoca, já, tá. Ia de motoca. Jarbas me levando. Botava cadeirinha na moto. Bicicleta, que nem nada, né? Pô, mas você devia ganhar... Ir pra Disney com quantos anos? Nasci lá, na verdade, né? Você nasceu lá. Comi, que é. Puta, foi uma confusão. Nossa, fiquei Pluto. Ficou Pluto? Fiquei Pluto. Pô, maior filha da Pluto, a mulher lá. Que na hora do... Bom, depois eu conto. Mas nasci nos Estados Unidos, apesar de ser europeu. Já viu isso? É. Você nasceu nos Estados Unidos, apesar de ser europeu. Exatamente. Entendi. É um poder que cinco nacionalidades te dão, né? Sim. É, sensacional, né? É verdade. Essa coisa. E você comprava aquelas minis gigantes, assim, que tinha que comprar o assento no avião pra levar. Claro. É, lógico, né? Minis gigantes. De pelúcia. Sabe da mini? Ah, tá. Ah, mini. Ah, é que eu entendi mini. Olha que dicção ruim, hein? O que foi que você entendeu? Eu entendi mini. Mini. Minei. É mini. Mini. Escreve-se mini. Mini. É a mini. Mini. Mulher do Mickey, pronto. Pronto. A mulher do Mickey, é melhor. A mulher do Mickey. Se você comprar uma grandona, você tem que levar no assento do avião. Se despachar, vai voltar o pateta, né? Volta. Tô distrupiada. Volta. Você sabia disso? Pateta depois da surra. Nossa, eu gosto muito disso, né? Você levar, óbvio, você vai botar onde? Tem que pegar um banco só pra tua amiga de pelúcia. Não pode despachar. Não, tem que botar no banco. Você não sabia. É por isso que a gente anda com o nosso jatinho. Lógico. Pra não passar esse tipo de perreço. Você põe onde você quiser. Mas eu imagino quando você era criança que você ganhava. É, eu ganhava bastante coisas, mas era aquela coisa da limitação, né? Por causa da mesada restrita. Entendi. Eu já não ganhava tanta coisa, mas... Você ganhava uma mesada e uma coisinha ou outra. É, uma coisinha ou outra. Eu sou de presente quando criança. Maquiagens, eu sempre gostei. Joias também. Eu acho que era uma coisa que sempre foi minha. As pulseirinhas que os pobres ganham com nomezinho, sabe? Com a tafona, com aquela coisão feio demais. O meu era com uns detalhezinhos, sabe? De diamante, cravejadinho. Uma pérola. Vários anezinhos. Hoje em dia mesmo eu tô mais minimalista, né? Hoje eu só vim com... Quatro joias, pérolas do Mediterrâneo e algumas outras coisinhas, assim. É que eu vou colecionando, sabe? Tudo de ouro. Tipo, Van Cleef, essas marcas. O bairro aqui também não é aquelas coisas, né? É, então a gente tem que dar uma segurada. Na verdade não é aquelas coisas, não. Eu nem sabia que existia essa periferia aqui. É, é difícil. Tá parecendo Moema, aquela favela de Moema, sabe? Moema é favela? É a favela de Moema, conhecia. O pessoal vai na sexta, no domingo ali. Aquilo é coab, né? Caralho. Coab da classe média. Uma coisa de doido. Você tá tomando sorvetinho ali na calçada, nessa sorveteria chique. Ai, quanto pobre ali. Tanto senhor, bairro de senhor. Moema? É, bairro de senhor, assim. É barra de senhor? Bairro de senhor e favela, né? Prefiro a Vila Nova Conceição. Que beleza. Moema é a cada esquina uma lavanderia. A Vila Nova é mais chique, né? Claro, Vila Nova Conceição, o Alphaville. Ó, tô falando, ó o mosquito aqui, ó, tentando pegar meu champanhe, ó. Puta, é verdade. Esse mosquito não é daqui, ele é rico. Quer champanhe? É. Mosquito gringo. Mosquito chique. Vamos agradecer, né, Bola? Muito legal. Ainda mais os presentes que a gente ganhou, né? É, presente mesmo. Arrasou, né? Obrigado pelo ano, obrigado pelos dólares. O Pix. Pelos Dodgers. Eu falei um Pix mesmo, simbólico, de 100 mil pra cada um. 100 mil? Coisa pouca mesmo. Nossa, já precisou pegar um Pix de 100 mil? Pix simbólico. Pix simbólico, ele falou, foi mais rica que você, ela deu um Pix de 100 mil. Mas é que as barras de ouro... É 300 mil, é verdade. Não tá acostumado, né? Tá, não é. Não tô mesmo, né? Não tá, não tá. Não tô mesmo. Não tá acostumado com ouro, mas... Já faz aquele Pix programado, então. Deixa uma vez por semana, pinga pra eles alguma coisinha aí. Eu vou até tomar cuidado com isso aqui, você bota essa aqui na carta e sai preso. Vai na hora. Bom, vamos agradecer, né? A Bic, né, Boleto? Bic Flex 3 Sensitivo. Recarregável, meu amigo. Olha aí, ó. Aproveita. Isso aqui é sensacional, ó. Ai, sim. Não irrita a pele. Você não precisa ir várias vezes no mercado comprar, que já vem com cinco lâminas. Olha aí. Então é mão na roda. É tranquilidade pra você, pra tua vida. Você vai ficar sossegado. Pele macia. Com a barba perfeita, né, amigo? Né, pele macia, tranquila, não tem irritação. Então conheça Bic Flex 3 Sensitivo. Tá aí o QR Code na tela. Dá aquela moral aqui pro Ticara Catica. Entra aí nesse QR Code. Link na descrição pra você conhecer esse produto fantástico da Bic. E é Bic, né, velho? Uma marca global. Você fala Bic, não precisa falar mais nada, né? É Bic com a gente. É Bic. Até o Rico conhece. Eu conheço, conheço. Você viu o kit da Bic que eu ganhei? Ô, Chique. Chega, vou mostrar. Vou tirar uma onda com vocês agora. Já que vocês gostam de ficar ostentando, eu quero dar uma ostentada. Quero ver. Tudo bem, porque é coisa de pobre, né, ostentar, né, Céu? É, não é necessário. Mas é bom mostrar, é bom mostrar. Quando você ganha as coisas, é, ué. É bom mostrar. É a pessoa pra esperar as pessoas. E é Bic, né? Outro nível, né, amigo? Mas eles mandaram muito obrigado, viu? Time da Bic. Legal. Obrigado pelo presente. Eu adorei. Vem cá, Cadu. Traz aqui. Eu vou pegar aqui. Porra, puta caixa. Caraca, uma caixa. Caixa preta do avião. Olha isso. Olha o tamanho. Caixa preta do avião. Olha que chique. Abre, abre inteiro, hein? Você pode. Pode. Eu aceito. Ó, olha isso. Que fantástico que eu ganhei. Parece um porta-joias. E é mesmo. Olha aqui, ó. Olha. Que isso. Olha os isqueiros. Olha que legal. Longe da chama. Também, quem deixaria perto, né? Na cor da sua... Ai, perfeito. Pra você... Que demais. Acender umas velas. Agora, a minha noite de spa. Exatamente. Agora, janeiro, pra equilibrar os chakras. Gente, olha isso. Um feng shui. Ó, bacana. Ai, sensacional. Que coisa chique, hein? Mandaram um kit pra mim. Muito obrigado, viu? Um kit completasso. Ó, as barbas. Olha só. Que que é isso, hein? Sim, quem? Alguém tá vendo alguma coisa? Porque não tá mostrando muito, né? Bom, obrigado, meu tio da Bíblia. Um kit com esse isqueirinho louco, ó. Olha, olha. Muito legal. Olha, tudo bem? Essa é a bola pra acender. Deixa uma isqueira. Fogão, que não dá problema. Fogão, é. É, não tem que ser. É, você não tem. Você nunca... Você jamais fritou um bife, né, garota? Fala pra mim. Nem sei onde ficar cozinha de alguma das minhas casas. Belo kit, belo kit da Bíblia. Sabe nem como fritar, né? Você fritou um ovo? Um filé. Never. Never. Nunca. Mas obrigado, viu, pessoal? O time da Bíblia. Valeu, valeu. Um abraço a vocês. E aí, Bicflex 3, sensitivo pra você. Recarregado. Muito obrigado pelo presente. Vamos nessa, gordinho. Bora, obrigada. Obrigada. Vocês são tipo uns avós pra mim. Sério, era proibido eu ver o programa de vocês lá em casa, que não era meio de baixo calão, assim. Mas eu vi a escondida e era sensacional. Obrigado. Siga na boca. Rico Snob, tá de Porsche aí, fã, hein, moleque? Acho que é perigoso, bye, Hall. Bye, bye. Jarbas. É o 911? É o 911. Classic. Amarelo. E tem um fundo Eritage, eu fiz na minha. Fez? Aí sim, óbvio. É, Eritage, que é sensacional. É um couro exclusivo, né, Bola 911? Ah, não, é outro nível, né? Foi só 120 mil pra trocar os bancos do carro. A configuração. 120 mil. Eu adoro ficar naquele site. Eu adoro ficar naquele site mudando as configurações. E dando um upgrade. Não, eu vou falando. Quem mexe mesmo é o Jarbas, né? Mas é ótimo. Adorei conhecer vocês. Sejam sempre bem-vindos. Ótimo, foi show de bola. Não, parece que ele não voltar, né? Não, parece que ele não voltar, porque eu já estou exclusivo demais. Olha, as portas da minha casa estão sempre abertas, mas a hora que vocês forem, vocês me avisam que eu fecho, tá? Tá bom. As minhas... Pessoal, valeu, rapaziada. Valeu. Obrigado, até a próxima. Beijo. Abraço, valeu. Obrigada, gente. 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 Obrigada, gente.